do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a sua subscrição. Eu vou encaminhar aqui pela suspensão do Pimenta, que encaminha a presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, que subscreve, requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a falta dos repasses financeiros constitucionais do ICMS, FPM, IPVA e transferência fundo a fundo, Fundeb, Transporte Escolar, Saúde, FNS, FNDE e etc., por parte do Governo do Estado de Minas Gerais, para os municípios dos vales do Jequitião e Mucuri, região de menor IDH do Estado, situação que tem agravado a economia local e comprometido o pleno funcionamento das administrações municipais, impedindo o atendimento das demandas da população, sobretudo das áreas de educação e saúde. Vem a justificativa do deputado, que complementa, dizendo, fazendo o necessário, diante da grave crise que assola o Estado de Minas Gerais, que sejam reconhecidas as deficiências e necessidades dos municípios mais carentes. Assim, sendo, solicito aos iminentes parlamentares e membros dessa comissão que sejam convidados para participar e da audiência pública em caráter de urgência, o Excelentíssimo Senhor Governador Fernando da Mata Pimentel, secretários de Estado, da Fazenda, do Governo, da Educação, Saúde e Planejamento, a fim de que possamos discutir o tema proposto e apresentar soluções em tempo hábil para contornar uma crise que se torna, a cada dia, mais catastrófica. Quero, inicialmente, em nome do deputado Neilando Pimenta, que comunicou e justificou a sua ausência para esta reunião, que é o autor do requerimento, em função de ficar preso no aeroporto em Teoflotone, o voo não foi possível decolar, por esta razão ele se sente impedido de estar aqui, lamenta muito, gostaria muito de estar presente, mas esta é a razão que impede o deputado Neilando Pimenta de estar conosco, repito, reitero aqui, que é o autor do requerimento. Lamentamos muito sua ausência, mas temos certeza que, em nome dele, este trabalho será profícuo nesta manhã e trará muitos resultados. Temos esta certeza e esta convicção. Deputado Neilando Pimenta, ainda, ele apresenta a relação de convidados para participarem da audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa, citando aqui como convidados, começando pelos membros do governo do Estado, o senhor Villand, que se encontra ausente, não está presente, não virá e não mandará representante. Da mesma forma, o senhor José Afonso Bicalho, secretário do Estado da Fazenda, do Estado, também não virá e também não mandará representante. Assim também, o senhor Odair José da Cunha, secretário do Estado e do Governo de Minas Gerais, que também não virá e não mandará representantes. Por esta razão... Por esta razão, os locais onde estariam sendo representados pelo governo do Estado de Minas Gerais ficará vazio nesta mesa. convido para compor a mesa o senhor Leandro Ramos Santana, prefeito do município de Pontos Volantes também, um dos autores do pedido de requerimento para compor a mesa. Seja bem-vindo. Convido também o senhor Valide Nedir, prefeito do município de Ladainha e presidente da Associação dos Municípios de Mucuri, a MUC, para compor a mesa. Seja bem-vindo, prefeito. Convidamos ainda o senhor Luiz Fernando Alves, prefeito do município de Itamarandiba e presidente da Associação dos Municípios do Alto de Equitão e Amagi. Seja bem-vindo, prefeito Luiz. Convidamos também o prefeito Ademar Marcos Filho, prefeito da cidade de Itinga, para compor a mesa, presidente da AMEG. Prefeito Guilherme, vice-presidente da Unvale e prefeito da cidade de Serro. Seja bem-vindo. Esteja conosco aqui, sentado à mesa. E prefeito, amigo prefeito Alencar, da cidade de Rubim, secretário da Unvale. Seja bem-vindo. Esteja conosco também. convidamos o prefeito Célio Santana, da cidade de Buenópolis, representando o Marcelo Félix Alves de Araújo, prefeito da cidade de Januária, presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Leste de Minas. Obrigado. 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 Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Bom, apesar... Infelizmente, lamentamos muito a ausência dos representantes do governo do Estado aqui nesta reunião. O Estado ainda na tentativa de impedir que ela acontecesse na manhã desse dia. E nós não podíamos, de forma alguma, deixar de dar voz aos prefeitos da região do Estado de Minas Gerais mais afetados com essa crise, que são os prefeitos do Vale de Jequitinhonha e Mucuri. Ontem à tarde tivemos um encontro, talvez muitos dos senhores tenham conhecimento, do encaminhamento que foi feito e do acordo firmado entre os representantes da M&M, governo do Estado e a Assembleia Legislativa, de que na segunda-feira estaria sendo pago os recursos do ICMS e IPVA aos municípios mineiros. Esse acordo estava vinculado à aprovação em primeiro turno do projeto. Caso esse recurso não seja pago na segunda-feira, nós não temos nenhum compromisso de aprová-lo em segundo turno. Portanto, foi um voto de confiança, mais uma vez, mais uma vez, que esta Casa deu ao governo do Estado, compactuado com a M&M, de que esses recursos seriam pagos na segunda-feira. Esse é o fato novo, recente, e que justifica esta audiência pública nesta manhã. Eu quero registrar ainda a presença do amigo deputado Gustavo Valadares, que está conosco, sentado conosco à mesa, que estará também debatendo, discutindo sobre essa situação que incomoda a todos nós. Sabemos que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem sido alvo de críticas de alguns prefeitos que se contrapõem à postura da Assembleia, que jamais, em tempo algum, pelo menos eu sou testemunha disso, e os senhores que aqui estão também, das tentativas de diálogo que nós estamos construindo com o governo do Estado, a M&M, e os senhores prefeitos de Jequitinhon e Mucuri, que tem sido, e aqui eu parabenizo, essa postura de resistência, essa postura firme que os senhores têm adotado para encontrar um caminho que solucione o problema grave que os municípios vêm enfrentando. Nós só temos a lamentar esse descaso do governo do Estado de Minas Gerais frente à obrigação constitucional que o Estado tem com os municípios. Medidas deveriam ter sido tomadas para minimizar esta crise. e que, lamentavelmente, elas não foram tomadas. E a crise, ela se agrava, se estende, comprometendo os serviços prioritários dos municípios, que são educação, saúde, e, sobretudo, pagamento, da folha de pagamento e do 13º salário, que já estão comprometidos, implicando, assim, na insatisfação dos servidores públicos municipais, que muitos deles estão aderindo a greves e paralisações. Mas, é bom dizer que os prefeitos não têm a mínima responsabilidade diante desta crise que afeta os municípios. Muito pelo contrário, os senhores e as senhoras são vítimas do que está acontecendo nesta relação do governo do Estado de Minas Gerais com os municípios mineiros. Eu vou franquear a palavra, começando aqui pelo prefeito... Quer falar? Deputado Gustavo Valadares pleiteou aqui o início da nossa reunião e deseja se manifestar. Fique à vontade, deputado. Bem, bom dia a todos. Primeiramente, cumprimentar o presidente dessa reunião, dessa audiência pública, deputado Carlos Henrique. Senhoras e senhores prefeitos, demais convidados, vereadores aqui presentes. Primeiro, é um prazer, mais uma vez, recebê-los. Vocês que fazem parte do dia a dia desta casa aqui. Apenas para situá-los daquilo que aconteceu ontem. Nós, ontem, eu sou líder do bloco de oposição aqui, um dos líderes do bloco de oposição ao governo do PT. Fui líder e continuo ao longo desses... Fui líder ao longo desses quatro anos e ainda continuo. Espero que possa entregar isso em 31 de janeiro e que não tenha que fazer mais oposição. mas eu acho que ontem teria sido a primeira vez que nós, do bloco de oposição, conseguiríamos derrotar o governo nessa casa. Tínhamos tudo para conseguirmos derrotar em primeiro turno esse projeto do fundo, que tem como único objetivo, que fique bem claro, senhoras e senhores, só tem um objetivo quando a criação deste fundo. livrar a pele do pior governador que esse Estado já viu, que chama-se Fernando Pimentel, do desrespeito, do descumprimento, em especial com o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 42, que para aqueles que já foram prefeitos, com certeza já foi usado para poder puni-los num passado breve. e que poderá ocorrer de novo com você se não cumprirem as suas obrigações ao final dos seus mandatos. Com esse governador que aí está, ele quer fazer diferente. Ele criou este fundo colocando lá dentro todas as dívidas do Estado, inclusive com os senhores que já passam, com as senhoras e com os senhores que já passam de 10 bilhões de reais e enumerou algumas receitas que jamais chegarão aos cofres do Estado. A primeira delas, isso é um sonho, sonho que não vai acontecer, a tal chamada recomposição dos estados exportadores, a chamada compensação da Lei Candir. Isto não existe, eles têm uma conversa fiada de que o Supremo Tribunal Federal determinou que se fizesse o pagamento, não foi isso que o Supremo fez. O Supremo deu um prazo para que o Congresso Nacional regulamentasse a Lei Candir e quando houver esta regulamentação, se é que ela vai acontecer, e se é que os estados exportadores terão direito a receber alguma coisa, isso vai acontecer dali para frente, não existe o para trás. O Estado hoje não é credor do Governo Federal com relação a essa questão da Lei Candir e por conta disso, por consequência, os senhores não terão e não verão este dinheiro aparecer nas contas das suas prefeituras e dos seus municípios como forma de pagamento das dívidas contraídas pelo Governo do Estado, pelos calotes dos repassos constitucionais. Ontem nós tínhamos tudo, 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 tudo para derrotar o Governo pela primeira vez ao longo desses últimos quatro anos. Só que uma manobra de última hora veio aqui um secretário, nem sei que secretário foi, porque eu não tive nenhuma vontade e não me reuni com ele, não saí do plenário para me reunir com ele, porque sei que esta promessa que ele fez ontem a alguns dos colegas dos senhores, ele tem feito ou este governo tem feito ao longo dos últimos dois anos. E aí eu pergunto aos senhores, estaríamos aqui se eles tivessem cumprido as dezenas, centenas de acordos que propuseram aos senhores e às senhoras ao longo desses últimos dois anos? E por que é que agora seria diferente? Já passou a eleição, já tomaram a goleada, perderam a eleição no primeiro turno. Não tem compromisso nenhum com os senhores, porque estão largando o mandato agora em 31 de dezembro. Por qual razão eles cumpririam o pagamento dessa dívida com os senhores agora na segunda-feira próxima? Por que não a quitaram lá atrás? E por conta desta manobra, alguns prefeitos acabaram acreditando nessa palavra desses secretários que aí estavam, e por conta disso, alguns deputados que estavam até certo ponto receosos de votar contra o PT, acabaram votando com o governo e nós perdemos por cinco votos. Cinco votos. Se nós tivéssemos cinco votos a mais do que tivemos, e eles cinco a menos, obviamente, nós teríamos vencido e teríamos matado essa questão do fundo já ontem, em primeiro turno. Mas eu disse a alguns prefeitos e colegas que aqui estão e que são amigos e companheiros, está ali um que está até todo machucado fazendo questão de estar aqui, que é o Paulinho, meu amigo, companheiro, prefeito de Angelândia, para dizer a vocês o seguinte, a batalha ainda não está perdida. A pressão que as senhoras e os senhores exerceram ao longo dos últimos dias em seus deputados poderá ainda surtir efeito porque o segundo turno só será votado na semana que vem. e é ele que definirá se esta lei vai entrar em vigor, vai à sanção do governador ou não. Então, o que eu venho aqui sugerir é que vocês mantenham a pressão, não amoleçam, não acreditem naquilo que ainda não está na conta dos senhores. Se este governo já desrespeitou por diversas vezes a Constituição Federal, ele não vai desrespeitar um acordo de boca que teve ontem com o senhor ou pelo menos com alguns colegas dos senhores. Então, acho que esta mobilização, e são vários dos prefeitos que aqui estão, mais de uma dezena e vereadores também, que tem forte influência nesta casa, nos 77 deputados desta casa, a minha sugestão é que mantenham firme a pressão porque ainda há condição de nós derrotarmos o governo em segundo turno e fazermos parar esse projeto que é dos projetos mais esdrúxulos que eu já vi passando aqui na casa. Tiveram outros ao longo desses últimos quatro anos, foram vários, depósitos judiciais, fundos imobiliários, que eles falaram que iam arrecadar dinheiro para resolver o problema do Estado, vendendo e alugando imóvel do Estado, já tem quase dois anos, um ano e meio da aprovação desse projeto aqui, nem um centavo desse dinheiro apareceu. O projeto da securitização que muitos dos senhores, inclusive os meus prefeitos, companheiros, me pediram para que viéssemos aqui no meio do mês de agosto para votarmos o projeto da securitização, porque o governo dizia que em 15 dias levantaria um, dois, três bilhões de reais e que esse dinheiro seria todo ele destinado aos senhores. nós já estamos no meio de dezembro praticamente e nem um centavo apareceu até agora. Aumento de impostos por duas vezes, dizendo que este, com o aumento desse imposto, resolveria o problema financeiro do Estado. E agora esse projeto do fundo. Este, esta não é a solução para os senhores, não será. E eu vou dizer aos senhores, esta nunca foi a preocupação do governo quando da criação e da confecção desse projeto. Os senhores nunca foram a preocupação deles. Eles só têm a preocupação para que este que foi o pior governador que esse Estado já viu, o pior, possa se livrar, inclusive, da possibilidade de ser preso. Porque isso está escrito expressamente na lei de responsabilidade fiscal, em especial no artigo 42. vão os senhores e senhoras desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal nos seus municípios para ver o que acontece. Vamos fazer algo muito mais simples e eu já disse isso e estou alertando o Tribunal de Contas e estou marcando, inclusive, uma agenda já com todos os conselheiros, para os deputados todos que quiserem ir, para nós discutirmos o que está acontecendo hoje com vocês, o fato de vocês terem que estar usando o dinheiro do Caixa Único para sustentar a educação, se na hora que cair essa dívida, o dinheiro da educação lá, se vocês vão poder transferi-lo de volta para a saúde, para a infraestrutura, o Tribunal hoje diz que não. O Tribunal diz que, falou com alguns prefeitos, acho que tem, quem foi? Algum dos prefeitos, alguém me contou, não sei se foi alguém que está aqui, que disse, inclusive, de boca nós podemos falar que vocês podem fazer, mas no papel nós não podemos colocar. Não acreditem nisso, não se deixem levar por essa conversa, porque amanhã, daqui a 10, daqui a 2, 3, 4 anos, os conselheiros mudarão e aqueles que fizeram a cor de boca poderão não estar lá mais. E aí o problema vai cair de novo nas costas de vocês, muitos inclusive já fora da prefeitura. Então, o tratamento está sendo diferente. Aqueles que mais sofrem que são os senhores vão continuar sofrendo. E aquele que tem feito os senhores sofrerem está querendo se isentar da culpa, está querendo deixar o pepino para outro e querendo se isentar, inclusive, daquilo que diz a lei de responsabilidade fiscal. Então, votei contra ontem, votarei contra na semana que vem de novo, manterei a minha coerência, fui oposição a esse governo, muita gente falando comigo, cuidado, esse governo, essa oposição contra um governo desse hoje, o maior orgulho que eu tenho desses 16 anos que eu tenho na Assembleia, foi ter sido oposição a esse governo. O maior orgulho que eu tenho dos 16 anos que eu tenho aqui, que eu estou aqui, foi ter sido oposição ao pior governo que esse estado já viu. Não ter votado sim em nenhum desses projetos que eu já citei para os senhores e para as senhoras aqui. mantenham a pressão, mantenham a pressão porque ela surtirá efeito ainda no segundo turno e não se deixem levar por promessa de quem há dois anos as faz para os senhores e as senhoras e não as cumpre. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Eu quero, e não poderia ser diferente, registrar nominalmente todos os prefeitos que estão aqui, acho que se faz justo e necessário. Começando pelo prefeito João Paulo Batista Souza, prefeito da cidade de Angelândia, Silvana Maria Araújo Mendes, prefeita da cidade de Pedra Azul, José Gomes da Silva, prefeito da cidade de Monte Formoso, Fábio Rodrigues Gonçalves, prefeito da cidade de Novo Oriente de Minas, Amariles Santos Lima, prefeito da cidade Coronel Murta, Edilson Nunes de Araújo, prefeito municipal da cidade de Veredinha, Alexander Rodrigues Batista, cidade de Itaipé, Gilberto Gonçalves de Aguilar, prefeito da cidade de Rio do Prado, Marcelo Legário Soares, prefeito da cidade de Viz Alegre, Lauro de Oliveira, prefeito da cidade presidente Kubitschek, José Marcos Alves Guimarães Marquim, prefeito da cidade Couto Magalhães de Minas, Antônio Vicente Souza, prefeito da cidade de Gouveia, Santo Esteves Leal, vice-prefeito da cidade Pontos Volantes, Josimar Teles da Costa, prefeito da cidade de Ouro Verde de Minas, Milton Coelho de Oliveira, prefeito da cidade de Novo Cruzeiro, Jânio Wilton Murta Pinto Coelho, prefeito da cidade de Felisburgo, Amanda Coimbra Nascimento, vice-prefeito da cidade de Malacacheta, Acácio Vieira de Azeredo Coutinho, prefeito da cidade de Carlos Chagas, Sebastião Valdeci Coelho Cordeiro, vice-prefeito da cidade de Veredinha, Ademir Costa Gobira, prefeito da cidade Almenara, Dilson Gomes de Sales, vice-prefeito da cidade José Gonçalves de Minas, Diógenes Timo Silva, prefeito da cidade Virgem da Lapa, João Paulo Cordeiro, presidente da Câmara Municipal de Veredinha, Lázaro Pereira Neves, prefeito da cidade Berilo, Adelino Pinheiro de Souza, prefeito da cidade Francisco Badaró, Carlinhos Barbosa Xavier, prefeito da cidade Turmalina, Carlos José de Jesus Sena, prefeito da cidade Genipapo de Minas, Carlos Lucas de Nascimento, vereador da cidade Nanuque, Edson Ferreira Fernandes de Souza, Edson Fernandes dos Santos, vereador da cidade Nanuque, Solon Ferreira de Rocha Filho, vereador da cidade Nanuque, Antônio Carlos Aranha Ruas, também vereador da cidade Nanuque, Marcelo Santos Félix, também vereador da cidade Nanuque, Sidney Alves dos Santos, vereador da cidade Bandeira, Eduardo César Moreira, vereador da cidade Itamarandiba, Márcio Neuler Monteiro Penedo, vereador da cidade Virgem da Lapa, Anís Fernandes Cordeiro, vereador da cidade Veredinha, Roberto Alves Teixeira, vereador da cidade Turmalina, Elid Souza Nunes, vereador da cidade Itamarandiba, Claudinei Alves da Cruz, vereador de Itamarandiba, Éder José Godinho Fernandes, vereador da cidade Turmalina, Maria Helena Gonçalves da Rocha, vereadora da cidade Turmalina, Velson Geraldo Ferreira Macedo, vereador da cidade Veredinha, Nereu Aquiles, vereador da cidade Veredinha, Márcio Daniel Moraes, vereador da cidade Itamarandiba, José Luiz de Souza, vereador da cidade Turmalina, José Carlos Barbosa Silva, vereador da cidade Novo Cruzeiro, Valdir Bispo Silva, Itamarandiba, vereador, Douglas Messias Gangra, vereador da cidade Itamarandiba, Mauro Gaspar Bueno, vereador da cidade Itamarandiba, José Domingos Rodrigues, também vereador de Veredinha, Vicente, vereador da cidade Itamarandiba, Dermi, presidente da Câmara Municipal de Couto Magalhães, Cassiano Dias dos Santos, vereador da cidade Comercinho, Lúdios Gomes Vieira, presidente da Câmara Municipal de Itamarandiba, Vanderlei Carneiro Fernandes, vereador da cidade Itamarandiba. Agora, neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados que disporão de até cinco minutos para suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates, começando pelo prefeito de Pontos Volantes, prefeito Leandro Ramos, que falará da tribuna. Senhor deputado, Carlos Henrique, quero, inicialmente, agradecer ao senhor pelo empenho em realizar essa audiência pública. A gente sabe que o tempo todo ela tentou ter sido... Ela foi boicotada. Agradecer a presença do deputado Gustavo Valadares aqui, registrar também, agradecer o empenho do deputado Leilandro Pimenta. A gente sabe que, por motivos pessoais, ele não pôde estar aqui presente e pediu que eu registrasse que ele votará contra o fundo especial do governador Fernando Pimentel. Quero, inicialmente, também registrar que, sequer, essa casa, hoje aqui, recebendo uma população de um milhão de pessoas dos vales do Jequitinhon e Mucuri, representada pelos prefeitos que aqui estão, se dignou a conceder a transmissão ao vivo da TV Assembleia. O nosso povo não mereceu isso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a transmissão ao vivo da nossa audiência pública. Está sendo transmitida pelo YouTube, mas imagina, a audiência para tratar do Vale do Jequitinhon, do Vale do Mucuri, não teve o cuidado de ser transmitida pela TV Assembleia. Que fique registrado a nossa indignação com o tratamento que está sendo dado ao Jequitinhon e ao Mucuri aqui por parte da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Dizer também que os secretários de Estado que foram convidados, o secretário José Afonso Bicalho, o secretário de Fazenda, o Daí Cunha, secretário de Governo, o secretário de Educação, sequer mandaram representantes para poder ouvir a população de um milhão de pessoas do Mucuri e do Jequitinhon. É com muita tristeza que a gente vê os nossos vales sendo tratados dessa forma. Com muita tristeza, com muito pesar. Dizer que o governador Fernando da Mata Pimentel mais uma vez virou as costas para o Mucuri e para o Jequitinhon porque, além de não comparecer também, ele não mandou nenhum representante. Então, mais uma vez, eu digo, uma população de um milhão de pessoas de Minas Gerais, as regiões mais carentes do Estado, que já esteve aqui na porta dessa casa, acampando, não mereceu ser ouvida por esse governo que está aí. É algo que nos entristece muito, mas que fique registrado para que todo o povo de Minas possa saber o que está acontecendo em Minas Gerais e como a nossa população tem sido tratada, como os vales do Jequitinhon e do Mucuri têm sido tratados. Deputado, antes de iniciar aqui propriamente a minha fala, eu gostaria de assegurar que todos os prefeitos que aqui estão presentes, se quiserem usar a palavra, possam utilizar o expediente da palavra. É possível? Bom, quero aqui, inicialmente, cumprimentar cada um dos amigos que aqui se fazem presentes, sabe, dizer que nós temos lutado muito pelo Jequitinhon pelo Mucuri, por nosso povo. Cumprimentar o Sandão de Itaipé, o Ademar de Tinga, o Coca de Genipapo, o Alencar de Rubim, o Gilberto do Rio do Padro, o Jânio de Felisburgo, a Dona Fia de Coronel Murta, o Lauro de Presidente Kubitschek, o Marcelo de Divis Alegre, o Diógenes de Virgem da Lapa, o Ademir Gobira de Almenara, o Mazinho de Ouro Verde, o Adelino de Francisco Badaró, a Silvana, nossa prefeita de Pedra Azul, o Coca de Genipapo, Juca de Monte Formoso, o Fabinho de Novo Oriente, o Acássio de Carlos Chagas, o Paulinho de Angelândia, o Alide de Ladainha, o Fabinho de Ouro Verde, o Nem Capotão de Novo Cruzeiro, o João do Monte de São Gonçalo do Rio Preto, o Carlinhos de Tumalina, o Edilson de Veredinha, Lázaro de Berilo, o Toninho de Gouveia, o Luiz Fernando de Itamarandiba, o Marquinhos de Couto Magalhães, o Valmir de Senador Modestino. Vou te interromper um segundo, só para anunciar que estamos ao vivo, compactuamos aqui com a Assembleia de fazer a transmissão ao vivo com comitante, com outras comissões que estão acontecendo. Então, se a gente puder ganhar tempo, é bom. Muito bom. Então, estamos ao vivo agora pela TV Assembleia. Então, uma salva de palmas para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Meus amigos, mais uma vez, estamos nessa luta pela nossa população. E eu queria registrar ao povo do Vale do Jactionha o nome desses prefeitos que não têm desistido do seu povo. Há um vale, há a MUC, que têm batalhado pela saúde, pela educação, pela qualidade de vida da região que já foi a região mais esquecida do Estado de Minas Gerais. Mais esquecida pelos poderes, pelos poderes da República e também pelos poderes do Estado. E nesse governo nunca foi tão negligenciada como foi agora. Quero registrar aqui a nossa tristeza e não ter uma resposta do governo do Estado que sequer veio ouvir os prefeitos, veio ouvir a população do Jactionha, do Mucuri. Mas a gente vai falar a si mesmo. Vai falar para os deputados que aqui estão, vai falar para o povo dos vales, do Jactionha e do Mucuri, que nós estamos fazendo a nossa parte. Estamos denunciando o descaso desse governo. Estamos denunciando as manobras que estão sendo feitas por debaixo do tapete para poder proteger um governador que cometeu inúmeros crimes. Entre eles, feriu o Código Penal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós vamos, até o fim, denunciar o desmando desse governo, porque é isso que nos cabe em nome da nossa população. É isso o que nós podemos e devemos fazer. Então, senhores deputados, Minas Gerais, Jactionha e Mucuri, nós estamos aqui hoje para trazer mais uma vez a nossa realidade. A realidade dos professores que estão em nossa cidade sem receber. não por nossa culpa, mas porque o Estado nos deve o Fundeb, não nos repassa um dinheiro que é de vocês, que são das nossas crianças. O transporte escolar está paralisado. Inúmeras prefeituras no Jactionha e no Mucuri já anunciaram que não vão conseguir finalizar o ano letivo que fique registrado aqui. Que essa responsabilidade, que esse descaso com a educação não são dos prefeitos. Que nós estamos fazendo tudo o que nós podemos para garantir que as crianças estejam na sala de aulas, que os professores recebam seus salários, mas que a irresponsabilidade do governo não nos permitiu pagar os professores do Vale do Jactionha, do Vale do Mucuri. As prefeituras já não aguentam mais. Os professores, na nossa região, estão fazendo vaquinha para comprar a cesta básica, para poder garantir o sustento, porque não tem dinheiro e o mercado já não vendem mais aos nossos professores. Doenças que já tinham sido extintas, como a tuberculose, estão voltando ao Jactionha e ao Mucuri porque não tem investimento na saúde. Eu tenho dito que esse governo é um governo truculento, que não respeita leis, mas aqui, diante de Minas Gerais inteiro, eu quero dizer que esse governo também é um governo assassino que está matando as pessoas do Vale do Jactionha e por toda Minas Gerais. E nós, prefeitos, não estamos assistindo isso de cabeça baixa. Estamos vindo aqui denunciar os deputados e dizer que esse fundo especial que está sendo criado pelo governador não conta com o apoio do Vale do Jactionha nem do Mucuri. explicar para a nossa população que o governador está criando um fundo fictício, um fundo com dinheiro que não existe, um fundo de repasses certos, segundo eles. E a minha pergunta é se os repassos eram certos, porque só agora, no final de um governo de quatro anos, que esses repasses se tornaram certos. Onde estavam esses repasses durante quatro anos do governador Fernando Pimentel? Nós nos posicionamos contra esse fundo, porque, na verdade, esse fundo só tem um objetivo. O primeiro deles é salvar o governador da lei de responsabilidade fiscal. O artigo 42. Ele contraiu despesas nos últimos quatro meses do seu governo e ele não tem condição de pagar essas despesas. Então, com a aprovação desse fundo, ele vai dizer, olha, a dívida está aqui, mas o dinheiro está aqui no fundo. Só que o fundo não vai entrar dinheiro algum. Então, esse acordo que foi feito, segundo informações que foi feito com a AMM, nós não sabemos se é verdade, aqui a gente quer deixar isso claro, e dizer que o nosso posicionamento não vale é de contra esse acordo. Porque o dinheiro do ICMS, deputado, o dinheiro do ICMS não garante o pagamento dos nossos professores, não garante as nossas crianças na escola, não garante a saúde da nossa população. Os nossos municípios não arrecadam, não tem arrecadação própria. ICMS, para nós, representa 200 mil. Para dívidas de 5, 6, 8 milhões, o que isso vai significar para o Vale do Jequitonha, para o Vale do Mucuri? Não vai significar absolutamente nada. Então, esse acordo não interessa à nossa população. O único acordo que nós aceitamos aqui é um acordo que garanta, de fato, o pagamento dos professores e que garanta, de fato, os PSFs funcionando, a saúde da nossa população. Se houver um acordo nesse sentido, com o pagamento do Fundeb, de pelo menos 50% do Fundeb, e a integralidade do transporte escolar, esse acordo nos interessa. Esse acordo nos interessa. Mas não é para colocar emenda em lei, não. Nós queremos o pagamento desse acordo antes da votação desse projeto. Se for dessa forma, os prefeitos do Jequitonha e do Mucuri entendem ser possível a votação do fundo. Se pagarem 50% do que deve de Fundeb, se pagarem todo o transporte escolar e o ICMS, tudo bem. Porque aí cada prefeito vai poder pagar seus professores, vai poder colocar em dias e os professores vão poder... Gente, os professores vão poder comer. É isso que nós estamos pedindo aqui. O direito fundamental dos professores receberem os seus salários. É esse o nosso pedido aqui. E depois dizer aqui que eu não consigo entender como uma casa, uma comissão de Constituição e Justiça, diz que essa lei é constitucional. A lei, o fundo especial, é inconstitucional na sua forma. Na sua forma, porque ele vai substituir a lei estadual complementar, a lei estadual complementar, que exige maioria absoluta para ser aprovada, com uma lei ordinária. O que isso quer dizer na prática, gente? A lei ordinária, ela precisa de maioria simples para ser aprovada. O governo não tem maioria absoluta aqui nessa casa. Então, com maioria simples, ele aprova esse fundo. É uma lei que não pode substituir uma lei complementar que complementa a Constituição do Estado. O Estado tem a Lei nº 61, de 2006, que criou, que dispôs sobre fundos estatais. É uma lei complementar. E agora eles querem substituir essa lei com a lei ordinária. O fundo é inconstitucional pela forma. A forma que ele está sendo colocado e posto aqui nessa casa já não tem constitucionalidade. E ele é inconstitucional também pelo conteúdo do fundo. O fundo quer encobrir o crime de apropriação indébita do governador Fernando Pimentel. E, ademais, eu quero registrar. O governador, ele precisa pagar o ICMS. Ele não vai estar fazendo nenhum favor para nós pagando o ICMS. Que isso fique claro. Artigo 168 do Código Penal. A apropriação indébita. Apropriar-se de coisa alheia móvel da qual ele tem a posse. Ele tem a posse do ICMS, mas o ICMS é dos municípios. Então, o governador está se apropriando daquilo que não é dele. Se ele não pagar, a pena para ele é de um a quatro anos de prisão. O governador, ele precisa nos pagar. Não está fazendo favor nenhum para nós pagando o ICMS. Por isso, o Vale do Jequitionha, o Vale do Mucuri, vem mais uma vez denunciar o descaso desse governo. E nós estamos propondo o nosso acordo. Pague 50% do Fundeb, pague todo o transporte escolar, nos permita pagar os nossos professores. E aí, façam o que vocês quiserem com esse fundo, porque a gente tem certeza que ninguém vai ver nenhum centavo desse fundo por muitos e muitos anos. Mas, pelo menos, a gente vai conseguir garantir o pagamento dos nossos professores, o pagamento dos nossos servidores. Esse é um acordo que a gente acha possível. Agora, vir para cá, com esmolas, com coisas que o governador já tem que fazer, tentando nos enganar, isso nós não vamos aceitar. Como eu costumo dizer, a gente é do Vale do Jequitonha, a gente é do Vale do Mucuri, é da região mais pobre e mais carente de Minas Gerais. Mas aqui não tem ninguém bobo, não, governador. Nós estamos aqui lutando pelo direito da nossa população, da nossa população que foi esquecida por esse governo e que a gente espera, deputados, não seja esquecida por essa casa. Nós estamos aqui rogando a essa casa e dizendo, olhando nos olhos dos senhores, para todos os deputados dessa casa, votando a favor desse projeto, sem um acordo que de fato garanta o salário dos nossos professores, vocês estão votando contra o povo do Vale do Jequitonha e do Vale do Mucuri. Por fim, termino a minha intervenção aqui, dizendo para cada um dos senhores prefeitos, para a população do Vale do Jequitonha, que é um orgulho muito grande poder ser prefeito nesse mandato e caminhar com tantas pessoas que a gente vê nos olhos, os sonhos, o interesse de transformar e melhorar a qualidade da vida do seu povo. Isso é o que me alenta, isso é o que me dá força todos os dias para seguir essa caminhada, com as pessoas que eu tive a honra de conhecer e que eu vejo no olhar de cada um dos prefeitos que aqui estão, à vontade de poder transformar a vida do Jequitonha à vida do Mucuri. Infelizmente, nós estamos esbarrando na incompetência administrativa nesse governo, que não respeita leis, que não respeita as pessoas. Hoje tem um milhão de pessoas aqui nessa casa representada, não tem um representante do governo para nos ouvir, para nos dar uma explicação. Outro dia eu perguntei aqui, o que foi feito do dinheiro do ICMS? Eu perguntei aqui nessa casa, porque o dinheiro é nosso, as pessoas estão comprando, o dinheiro entrou, a parte dos municípios teria que ser depositada, o governador não depositou, o que foi feito desse dinheiro? Eles não vieram aqui hoje responder mais uma vez essa pergunta, porque é a mesma pergunta que eu gostaria de perguntar a eles. O que foi feito do dinheiro do ICMS, do IPVA dos municípios? O que foi feito da cota parte que forma o Fundeb, que é para pagamento dos professores? Lá no Jequitonha as pessoas estão morrendo, estão morrendo porque desmilitada por falta de repassos do governo do Estado. São mais de 6 milhões de dívidas numa cidade de 12 mil habitantes que é ponto dos volantes. Cada prefeito aqui tem a sua dívida e depois, se quiserem, pode estar expondo para toda Minas Gerais. Mas o que nós queremos deixar claro para os senhores é que nós, prefeitos, temos feito a nossa parte. Infelizmente, a caneta não nos pertence. A caneta não nos pertence. Se pertencesse, o povo de Minas não seria maltratado, não seria se tratado como tem sido por esse governo que aí está. Porque os prefeitos que eu vejo aqui, que caminham conosco nessa luta, tem responsabilidade e tem principalmente uma coisa que esse governo não tem. É humanidade e amor no coração. Muito obrigado a todos vocês. Muito bem, prefeito Leandro. Quero dizer que não só os convidados e membros da mesa terão o direito à fala, mas todos aqueles que se sentirem no direito, na obrigação, no dever de falar. Mas vamos, só para organizar, deixar prioritariamente que os membros da mesa falem e, posteriormente, os senhores terão direito também à voz. Vamos seguir na sequência aqui, chamando agora para a sua fala Adhemar Marcos Filho, prefeito da cidade de Itinga. Quero cumprimentar a mesa, o novo deputado Carlos Henrique, o deputado Gustavo Valadares, que se ausentou, senhores prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, secretários, professores que aqui estão, enfim, todos funcionários da Assembleia. é lamentável a ausência dos membros do governo. Isso já é uma confissão. Isso demonstra que não tem o que falar, não tem resposta, não tem defesa, porque eles sabem do crime que estão cometendo. Eu só quero discordar do, se eu não entendi mal, deputado Carlos Henrique, quando o senhor disse que a Assembleia sempre defendeu os interesses incessantemente dos municípios, eu acho que seria melhor se pudesse citar o nome do senhor, que sempre nos recebeu bem e defendeu, deputado Gustavo Valadares, entre outros deputados, mas a Assembleia em si não defendeu os municípios, os prefeitos, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, se a Assembleia tivesse tomado proposição, providências, não estaríamos hoje aqui debatendo esse assunto. A Assembleia é parceira nesse crime, sim. Assembleia por sua maioria, ressaltando alguns deputados que não compactuaram com isso. A verdade tem que ser dita. Outra coisa, eu entendo que o governador trocou de crime. Ele já sabia que ia cometer o crime de não pagar os seus funcionários. Ele imaginou, se eu atrasar o salário dos professores do Estado, da Polícia Militar, diretamente o ataque vai ser na pessoa do governador. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou sacar o dinheiro dos municípios e pagar os meus funcionários, porque aí a culpa vai ser jogada nos prefeitos. Até o povo entender que a culpa é do governador, meu mandato já está acabando. Foi isso que ele fez. Agiu como se fosse uma raposa, esperta, mas como o presidente Leandro falou, o Vale de Aitionho não é bobo, nem o Vale do Mucuri. Então, crime é caso de injustiça. E eu acho que nós, prefeitos, temos que ser contra esse projeto, posicionar a conta, nada disso vai resolver o problema nosso, só se for aquela proposta de passar o recurso total para nós ou parte que a gente possa pagar os nossos professores. Eu acho até que nós, prefeitos, temos que marcar sim uma audiência com o futuro ministro da Justiça, doutor Sérgio Moro, que ele é muito especialista nisso. ele sabe dessas manobras, ele pode ser um grande parceiro nosso para frente, porque esse projeto de lei vai beneficiar o futuro governador também, porque em momento nenhum o futuro governador manifestou contrário ou a favor. quer dizer, todas as ações nossas na Justiça, o tribunal vai ficar confortável, vai dar favorável ao município, vai esbarrar numa lei. Ora, eu tenho uma lei aqui que não foi eu, foi de autoria minha que me dá a condição de pagar quando entrar um fundo que não existe esse fundo. Então, nós temos que ficar atentos a isso e ir em Brasília, porque aqui em Minas Gerais está difícil. As nossas instituições não estão funcionando. Eu não vou adentrar muito aqui porque de repente eu vou falar coisa e vou me comprometer. mas o Tribunal de Justiça até agora a gente não viu uma atitude, o Ministério Público que a gente procurou também está em passos lentos e o governo está fazendo o que está fazendo. Eu acho que nós temos que partir para Brasília e não ficarmos assim. Como o presidente Leandro falou, o que foi feito com o nosso dinheiro? Eu gostaria muito que alguém viesse aqui para explicar para quê? Para a gente levar para os nossos moradores. Porque isso aqui é o que a gente está fazendo aqui buscando interesse nós, prefeitos, não. É do povo do Vale de Aquecionha, o povo sofrido do Vale de Aquecionha. Porque quando a gente sai daqui que pega o ônibus ou o carro e chega lá, os problemas continuam. Professor sem receber joga a culpa no prefeito, o prefeito não paga porque não quer. Não temos saúde, não tem assistência social e nada acontece. Essa lei, como foi dito aqui, vale a pena estar repetindo, ela não tem nada a ver com os nossos municípios, não tem interesse nenhum. é resolver o problema do governador. Agora, eu que não sou advogado, eu fico olhando como pode uma lei, você criar uma lei para cobertar um crime já cometido. É como se alguém matasse uma pessoa com 18 anos e falasse, não, com 18 anos é menoridade ainda, aí aumenta para 19, com 19 anos ele torna a matar outro, manda outra lei, fala, não, agora a maioridade é 20 anos. E aí vai. É isso que está acontecendo, isso é uma vergonha, o que está acontecendo em Minas Gerais. Portanto, minha gente, eu gostaria muito que a Assembleia posicionasse do lado dos prefeitos e qualquer acordo eu acho que deveria ter passado por nós, prefeitos. Então, eu, de minha parte, como prefeito por dois mandatos, prefeito de Tinho e presidente da Associação do Médio de Actiônia, eu não aceito esse acordo. Se foi feito, foi feito unilateral. Eu acho que deveria ter chamado os prefeitos para discutir, porque isso não é de interesse de todos os prefeitos. E eu não vou prejudicar a minha população em razão de um fundo que não existe e de migalha, conforme foi dito aqui, já é obrigado a passar. Então, nós já estamos no fim do ano, já estamos no poço, não dá para acreditar nesse governo, é um governo mentiroso, teve com a gente no Palácio, nos prometeu e não cumpriu. Isso aí, essa farsa já caiu, ele já, ninguém acredita mais nele. Então, eu quero dizer claro, deixar claro aqui, que nós temos que fazer o movimento para que esse projeto não seja aprovado. Se perder, esse ano já está perdido, não tem problema, nós vamos lutar com as nossas forças, mas não vamos deixar esse problema alastrar para o próximo ano e para o próximo governador ficar em zona de conforto, porque não é uma manifestação nenhuma do futuro governador. E o pau que dá em Chico e dá em Francisco, nós batemos no Pimentel e se precisar, vão bater no próximo governador, sim. Espero que isso não aconteça. Eu acho que o governador Zeme é um homem de bem, ele não quer ser criminoso. Basta nos pagar devidamente, de acordo com a Constituição Federal, que nós, prefeitos, já somos acostumados a sofrer com pouco que recebe. Mas a gente dá conta de se organizar e gastar corretamente. O que não pode é tirar o nosso dinheiro, paga os funcionários dele e professores ficam atrás dos prefeitos querendo receber, a gente sem recurso. porque o professor tem que receber em dia e merece receber em dia. Então, esse é o meu posicionamento e acredito que de todos nós, prefeitos do Médio, do Valo Jequitão e do Mucuri, e do Norte também, que estão paralisando. Enfim, isso é um problema de todos os prefeitos de Minas Gerais. Agora nós temos que ter força, união e contar com a Assembleia. Eu lamento a ausência de outros deputados aqui. Foram muito poucos os deputados que vieram aqui. Praticamente, três deputados. Eu acho que na hora do voto vai atrás do prefeito, o prefeito joga tapete vermelho, a população abraça, vota, e na hora que mais precisa dos deputados, não aparecem aqui aqueles que justificaram, a gente aceita, mas de outras vezes não apareceram, ainda vai votar em projeto para perjudicar o povo do Mucuri, do Jequitinhonha. Isso é, desculpa o tema aqui, isso é uma sacanagem, é bater na cara dos prefeitos, bater na cara do cidadão mineiro. Então, nós não vamos aceitar. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com todos os prefeitos hoje, aqui na Assembleia, Legislativa e dizer, e pedir novamente o apoio, vamos derrubar esse projeto. Ele não nos interessa em nada, simplesmente salvar um criminoso do crime cometido. Muito obrigado. Muito bem, prefeito. Nesse momento, eu quero dar a palavra ao prefeito Luiz Fernando, da cidade de Itamarandiba. Bom dia a todos os presentes, deputado Carlos Henrique, deputado Gustavo Valadares, Léo, nosso presidente da ONVAL, a pessoa da qual cumprimento todos os prefeitos presentes, a Lourdes, nossa presidente da Câmara, lá de Itamarandiba, a qual cumprimento todos os vereadores da minha cidade e todos os vereadores presentes. senhoras e senhores, deve ser pelo menos a décima vez, não é, Léo? Que nós viemos a Belo Horizonte tratar desses assuntos. Todos nós em Manajos, o Jequichonha, o Mucuri, e até agora sem uma decisão efetiva. Até agora, não sabemos se vamos ter recursos para pagar ou não o salário dos professores, o décimo terceiro salário dos professores e dos demais servidores públicos e também dos fornecedores. Gostaria de falar que realmente o governo do Estado transferiu este ônus para a gente, viu, presidente? Porque, infelizmente, o que está acontecendo nas nossas cidades é a irresponsabilidade das nossas oposições falar que a responsabilidade pelo não pagamento dos salários, principalmente dos professores, é culpa do prefeito. A irresponsabilidade, a covardia, digo covardia, porque Itamarandiba, hoje, tem um prefeito que tem uma aceitação de pelo menos 70% da população, porque trabalha com honestidade, com seriedade. Mas a minoria, a oposição, que é a grande minoria, trata com irresponsabilidade, com maldade, com covardia, as ações dos centenas de prefeitos de Minas Gerais, especialmente dos prefeitos do Vado de Ectonha, que são as regiões mais pobres e mais carentes do Estado de Minas Gerais. E fico perplexo de ver, fico perplexo de ver, quando fazem um acordo de pagar o ICMS. Gente, as cidades pobres, a arrecadação do ICMS é ínfima. Nós, o ICMS, se vier para os nossos municípios, o que nós vamos fazer? O servidor, o professor, vai continuar sem o seu salário. Nós precisamos mais do que o ICMS. Precisamos, sim, do ICMS, mas precisamos mais do que o ICMS. Precisamos pagar o transporte escolar, serviço que já foi prestado. Nós temos quatro meses de atraso e indo para o quinto mês. Como é que nós vamos fazer com os nossos prestadores de serviço? Nós vamos falar daqui a quanto tempo? Qual é a previsão que nós vamos dar para os transportadores de serviço já prestaram o seu serviço? Não tem previsão. Então, por isso que esse fundo, ele não pode passar da forma que está. Eu tenho em Itamarandiba mais de 80 linhas de transporte escolar, um repasse de 240 mil reais por mês. Hoje eu tenho empenhado quase um milhão de reais de transporte escolar. Como é que esse prestador de serviço vai pagar o posto? Como é que esse prestador de serviço vai pagar a casa de peça? Como é que ele vai pagar o seu motorista? Eu vou vir aqui na Assembleia para falar que o Estado vai dar calote no município e, por consequência, o município vai dar calote no prestador de serviço? Perfeito. Mas não fala qual é a atual situação dos repassos, da ausência de repassos para o município. Eu vou falar para os professores. Olha, eu paguei o mês de outubro, parcelado. O mês de novembro, eu não tenho previsão. O mês de dezembro, eu não tenho previsão. O décimo terceiro, sabe lá quando? Vai ser essa resposta que eu vou ter que dar para os meus professores? Vai ser essa resposta que o Vado de Eccion vai ter que dar para os nossos professores? Gente, nós não podemos voltar com essa resposta para as nossas cidades. Isso é uma irresponsabilidade de um gestor público que quer o bem para o seu município. Então, enquanto presidente da margem, enquanto prefeito de Tamarandiba, eu vi aqui que nós não somos favoráveis à aprovação do fundo como está. Porque o fundo e esse acordo, deputado Carlos Henrique, com todo respeito, privilegia cidades ricas. Sete Lagoas, que tem um ICMS enorme, Divinópolis, tantas cidades ricas. Agora, Itamarandiba e todas... E olha que Itamarandiba é uma das cidades que mais recebe ICMS do Vado de Eccionha. E um prefeito para estar aqui hoje, para deixar a sua prefeitura, tem que ser prefeito pobre, gente. Os ricos não estão aqui, não. Nós precisamos desses recursos. Então, eu conversei com o Leandro. no mínimo, o acordo que a gente, minimamente justo para a gente aceitar. 50% do Fundeb, que dá para pagar três meses de folha de pagamento, acredito que a média das prefeituras deve dar. 50% do Fundeb, o ICMS e o transporte escolar. É um acordo justo, minimamente justo, porque a gente já está abrindo mão do que é direito nosso, do nosso povo e dos nossos munícipes. Então, a Marge, a um vale, todos os prefeitos do Vale de Eccionha, eu tenho certeza que nós estamos unidos nessa causa para reivindicar e para tentar levar boas notícias, minimamente boas, para o nosso povo. E se isso não acontecer? Eu proponho aos nossos prefeitos três ônibus de cada município, a gente traz 150 professores aqui para Belo Horizonte. dá para a gente trazer entre três e quatro mil professores. Eu falei que lá em Itamarandiba, quem for fazer manifestação contra mim, contra o prefeito, está manifestando em lugar errado, gente. Tem que manifestar aqui na Assembleia, tem que manifestar com o governo do Estado, porque eu não faço dinheiro. O prefeito de Itamarandiba não faz dinheiro, não inventa dinheiro. Eu pago a quem tem para receber com os repassos do governo do Estado e do governo federal. Então é a proposta que nós temos da Amage, da Unvale, e se Deus quiser, vamos conseguir vencer. Porque eu falo, nós temos uma geração de prefeitos bons. A gente sempre fala isso na Amage, não é, Marquinho? Nós temos uma geração de prefeitos bons, de prefeitos honestos, dedicados, que nós estamos sendo gravemente punidos pelo descaso também do governo do Estado, do governo federal e dessa crise terrível que está assolando a todas as nossas administrativas. ações. Esse é o meu recado. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus e tenham um bom dia a todos. Obrigado, prefeito Luiz. Quero dar, nesse momento, a palavra ao Valide, Nedi, Oliveira, prefeito da cidade de Ladainha. Pode falar daqui mesmo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Queria aqui agradecer o deputado Gustavo Santana, o deputado Carlos Henrique, o Valadares, desculpa, por estar ajudando nessa causa aqui. Eu vejo aqui os prefeitos aqui do Mucuri, no qual cumprimento todos aqui na pessoa do Sandrão, que hoje saiu de sua cidade, hoje é o dia do aniversário dele, está aqui conosco. Muito obrigado, Sandrão, muito obrigado ao pessoal do Mucuri. Em nome do senhor Diorgi, eu agradeço a todos aqui do Jaquitionha, os vereadores que estão aqui presentes, que estão sofrendo junto com o prefeito, os vereadores que estão sendo massacrados na sua cidade, que é o que fica mais na rua, no dia a dia, com o povo, junto com o prefeito. Deputados aqui, mesmo auxiliando, não sabem o que nós estamos passando em nossa cidade. Você tem que chamar o pessoal no gabinete, você tem que mandar, você tem o presente de Natal que nós estamos dando para nossos funcionários públicos, é devendo salário e uma parte mandando embora. Então, isso aqui é a indignação de todo o Vale do Mucuri, esse acordo que está fazendo aí, já conversei com a Cássio, com o Fabinho, Mazinho, o pessoal que está aqui, não representa o Mucuri, se quiser fazer o acordo e pagar bem, mas nós não aceitamos esse acordo. E o deputado que nos representa as nossas cidades, a nossa região, que votar a favor desse acordo, nós já combinamos ali, vai ser penalizado em nosso município que nós vamos fazer folder e entregar aos professores em toda a nossa cidade, em todo o Vale do Mucuri. Hoje não está tendo partido aqui, não. Hoje não está tendo partido aqui, não. Nós estamos sofrendo aqui. Você não sabe, ontem, eu dispensei um pessoal na prefeitura ontem, saiu um atrás do outro chorando. Isso dói na gente, a gente tem família também, a gente sabe o que estão passando. Esses dias, cortaram a água de um professor lá e cortou a luz no motorista que faz parte da educação, fui lá, peguei o dinheiro, paguei, liguei do meu dinheiro. Então, gente, é muito triste hoje ser prefeito, o que eu mais gostava do mundo era de ir para o mercado dia de sábado, conversar, conversar com o eleitor, ver um, ver outro. Hoje eu não estou indo, deve ter 60 dias que eu não tenho coragem de ir no mercado, porque você não está podendo patrolar uma estrada, você tem a máquina, mas não tem o combustível. Se você for lá e falar não, eu patrolo, vocês dão a máquina, mas nunca você pode ir naquela comunidade, você vai ser massacrado junto com o seu vereador. Ou eu sou, junto aqui, nós somos candidatos, ganhamos a reeleição, para trás estava difícil, mas agora piorou. O ano passado, nós juntamos o Vale do Mocuri que ia fechar a BS116, juntamos, fizemos as faixas, esse governo é tão covarde nos acordos que ele faz, chamou a maioria dos prefeitos, eu não vim, porque eu não vim porque eu nunca confiei, sempre fui oposição, você é oposição. Eu não vim, aí combinou com os prefeitos que tal dia ia pagar tantas parcelas e não sei o quê, só para acabar com o nosso movimento. Aí, quando eu assumi a Muc, nós pegamos a Muc, fechamos a rodovia lá, a BS116, mais de duas horas, inclusive o prefeito cara aí não pôde estar aqui presente, mas ele joelhou, pedindo até, pelo amor de Deus, que pagasse o que deva aos nossos municípios. Então, falo com vocês aqui. Hoje está, assim, o que eu mais gostava de ser prefeito, atender o povo bem, hoje eu não sei se eu, nem se eu vou terminar meu mandato, se eu continuar do jeito que está, e vou te falar com você uma coisa aqui, não sei se vocês vão concordar comigo, a maioria que está aqui que eu conheço, o que não foi Pimentel foi Anastasia, nós todos perdemos a eleição, não conheço nenhum aqui dos que eu estou vendo aqui que apoiou. Então, aqui é o novo, o novo a partir do dia 1º não é novo mais não, e se ele não repassar, ele vai tomar pancada também. Eu não estou aqui fazendo política, que eu não sou candidato mais, eu tenho só que terminar meu mandato, mas a partir do dia 1º o novo não é novo não. Temos que correr atrás, porque o que aconteceu agora não aconteceu ano que vem, senão nós vamos poder nem sair de casa, da casa da gente, nós vamos poder sair. E outra coisa que eu falo com vocês aqui, os filhos do pessoal da minha cidade, de Ladainha, o pessoal que estuda, do município, faz na zona rural principalmente, passou, vai passar sem aprender nada. Eu acho que a maioria de nós aqui sabemos disso. A pátria educadora. Então, isso é muito triste, uma cidade igual a minha, que tem um IDH mais baixo do Estado, ele está falando isso para vocês, que o IDH só melhora com a educação, e nós vamos continuar com o IDH baixo, devido a essa falta de compromisso que esse governador, que já fez vários compromissos e não cumpriu. E esse também não vai cumprir, não. Está enganando a gente. Se é MM, eu vou falar com vocês aqui com toda sinceridade, se realmente o Gilvan fez esse compromisso de estar apoiando esse acordo, ele não me representa, ele não representa, a MM não vai representar mais Ladainha. Eu não aceito. Muito obrigado. Queria aqui agradecer, né, a presença de todos os prefeitos, que o Leandro me convidou para estar fazendo parte com ele, a MUC. aceitei, estamos juntos, já vi aqui vários vereadores, a prefeita ali, as prefeitas que estão aqui, os professores, vereadores, e digo mais aqui aos vereadores, eu sou muito amigo do presidente da Câmara da Ladainha, ele juntou um dinheiro para comprar um carro, eu chamei ele, falei, não é hora, devolve esse dinheiro para mim, eu vou repassar para o Fundeb para pagar os professores, foi isso que ele fez, hoje os vereadores da Ladainha estão sendo aplaudidos, então serve de exemplo para alguns que estão aqui, pense nisso, ajude seus prefeitos, vamos ajudar a pagar a folha dos professores, muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, prefeito, quero registrar aqui a presença da vereadora da cidade de Itamarandiba, Marlene Moreira Pereira. Agora, nesse momento, dá a palavra ao prefeito Alencar, da cidade de Rubim. aqui, prefeito Alencar, eu vou solicitar a suspensão dos trabalhos, estou precisando dar quórum no plenário para a votação dos projetos, então eu prometo que será breve, estarei lá votando o projeto importante que está acontecendo nesse momento, o presidente está solicitando a minha presença em plenário, então vou suspender a reunião brevemente e nós voltamos logo em seguida. Podemos ser? Combinado assim? Ok. Nós vamos ter todo o tempo disponível para os senhores, a tarde é nossa aqui. Almenara, desculpa. Januário é Marcelo. Senhor Carlos Henrique, deputado que preside essa audiência hoje, Leandro, nosso amigo, presidente da Unvale, grande guerreiro, demais componentes da mesa, nós estamos aqui hoje em uma audiência histórica. O que nós propusemos a fazer é um cinturão de resistência lá pegando a região do Vale do Jequitonha, região do Mucuri, e agora Norte de Minas está aqui representado, para nós lutarmos em prol do nosso povo do Vale do Jequitonha. Não tem dúvida nenhuma que alguma coisa precisa ser feita em regime de urgência. Talvez, assim como o nosso colega falou, nós já passamos, são incontáveis as nossas vindas aqui em Belo Horizonte. Nós tentamos abrir todas as linhas de diálogo para a gente poder buscar uma solução para o grave problema que o nosso povo está vivendo. Já é sabido de Deus e a torcida do Flamengo a condição em que o Mucuri, Vale do Jequitonha, em Norte de Minas, se encontra. Somos as regiões mais pobres de Minas Gerais, quiçá do Brasil, temos os menores IDHs de Minas Gerais e, persistentemente, continuamos a ser tratados como esquecidos, largados, desrespeitados, principalmente por esse governo que está aí. E eu quero fazer isso porque, nesse momento, assim, a gente veio para poder tentar trazer, para discutir aqui nessa casa a situação financeira do nosso povo. Gente, uma das coisas que mais assola o Vale do Jequitonha nesse momento é a situação crítica e caótica que se encontra as prefeituras. E eu continuo a questionar os mesmos deputados e aqui, deputado Carlos Henrique, eu quero reforçar a palavra dos nossos colegas e do Ademar que falou. Eu me senti esquecido, largado pelos deputados dessa casa. os mesmos que aparecem para pedir votos, os mesmos que são votados no Vale do Jequitonha, pouco ou quase nenhum, levantou uma bandeira em prol dos municípios, em prol da condição do nosso povo. Defender, nesse momento, a condição financeira do Vale do Jequitonha não é defender prefeito, é defender o povo, é defender a situação que o nosso povo tem. Está. Tem prefeituras aqui no nosso meio que não têm recursos hoje para poder pagar gasolina, para promover um deslocamento de um paciente lá do Vale do Jequitonha até Belo Horizonte. Não tem dinheiro para poder pagar o custeio da saúde. Nós estamos prefeitos e, desde que estamos prefeitos, talvez recebemos uma única parcela se mesmo atrasada do custeio da saúde. Assistência social não tem dinheiro, transporte escolar não nos paga, ICMS que é o legal e constitucional não nos paga. ICMS do Fundeb não nos paga. Em algumas das nossas cidades está tendo barraquinha na feira para levantar mantimento para o servidor da prefeitura. Vocês acham que são justos enquanto os salários dos deputados estão ok, os salários dos promotores estão ok, os salários dos juízes estão ok, os nossos professores estão sem receber. Mais do que sem receber, ainda são obrigados a trabalhar para poder cumprir 200 dias letivos, porque, se fizerem greves, tem que repor qual estímulo que um professor tem para poder trabalhar quando ele não recebe. Pergunta o deputado se ele teria satisfação de deslocar para vir toda semana para a Assembleia Legislativa se o Saladeta estivesse atrasado. Quando tentou atrasar, a primeira coisa que tentou nessa casa foi fazer um levante de um impeachment para o governador. Se ele atrasar o repasse da Assembleia, tem impeachment. Se ele atrasar o Salado do Ministério Público, tem ação contra ele. Se ele atrasar o Salado do Tribunal de Justiça, tem ameaça de cassação dele. E quando ele atrasa os repasses dos prefeitos, quem que vai lutar por nós? Você bate na porta do Ministério Público? Pelo contrário, os mesmos, o mesmo Tribunal de Justiça que vai lá e agora indefere um eliminar favorável ao município é o mesmo que agora autoriza o eliminar contra o prefeito. O juiz quer que o prefeito cumpre a ordenança da saúde, da prestação do serviço, mas ele não dá a eliminar para que o prefeito consiga o dinheiro que é dele. Olha que antagonismo esse negócio. A gente está vivendo um negócio sem precedente, os nossos professores sem receber. Como que será o Natal dos nossos professores? Será que os deputados, será que o senhor governador e os seus secretários terão o mesmo Natal que os nossos servidores terão? Como é que a gente consegue admitir que um serviçal fica sem receber, ganha um salário mínimo, um mísero salário mínimo, tem alguns que têm três, quatro meses em alguns dos locais do nosso Vale que não recebem? Gente, isso não é uma questão de crime. Nós não estamos aqui buscando, não é ajuda nem favor, não, nós estamos buscando o que é nosso por direito. E o que eu quero propor, Léo, é que a gente faça e que a gente cresça nesse cinturão de resistência de prefeitos que têm bril nos olhos, de prefeitos que têm respeito pela coisa pública, de prefeitos que não vão calar. Se for necessário, a gente acampar muitas outras vezes aqui na porta. Se for necessário, a gente ir à Brasília, como a Ademar falou. Se for necessário, a gente bater na porta de ministro, bater na porta de STF. Mas nós não vamos nos calar frente a esse desmantelo, esse desgoverno, esse desrespeito que está fazendo com o prefeito. Pior do que isso tudo é que eles se omitem, calam suas bocas e quem paga o preço lá na ponta do circuito somos nós. Porque o morador não sabe onde que o Pimentel mora, não. Mas o morador, o nosso munícipe sabe aonde que o prefeito mora. E ele vai lá. E mais do que isso, agora vêm os oportunistas de plantão e usam de suas redes sociais tentando nos desmoralizar, enquanto que quem está aqui semanalmente para cima e para baixo buscando uma solução para os casos dos municípios são os prefeitos. Nós, de verdade, somos heróis da resistência, porque temos governado sem dinheiro, sem respeito, sem oportunidade, nem meje no seu ouvido. É um absurdo, é um absurdo uma assembleia como essa aqui hoje e o representante do governo não está aqui para nos escutar. mas é para nós aprendermos, fazermos as nossas escolhas cada dia mais de forma correta. Eu falo para os senhores, eu, se existe algo que hoje invade o meu coração, é um sentimento de indignação profunda pelo desrespeito com que tem nos tratado. É um desrespeito como se, como se ele fizesse-nos um favor e nos pagar. E eu quero dizer que esse fundo eu vou mobilizar, pelo menos o meu deputado, eu falo aqui até porque eu sei que isso está sendo filmado e eu vou levar para o meu deputado. Se o meu deputado quiser um compromisso comigo, ele tem que ser contra esse fundo, esse absurdo, esse desrespeito, esse despautério que está fazendo conosco. Simplesmente, o Pimentel está querendo livrar sua pele, ele está querendo se enquadrar dentro de todo o requisito da lei de responsabilidade fiscal. E o que vai acontecer conosco, deputado? Que se lixe para a prefeita. E quem vai pagar nossas dívidas? Quem vai pagar os nossos fornecedores? Quem vai pagar o posto de gasolina? Quem vai pagar o salário atrasado dos servidores? Quem vai pagar a saúde que está lá que nós não temos dinheiro para fazer nada? Como que nós vamos resolver o nosso caso? Um governo irresponsável, um governo sem nenhum escrúpulo e que tem tratado o Vale do Jequitinhonha. E eu digo mais, é importante observar isso, que é o cinturão dos seus eleitores. se ele tem tratado os pobres e necessitados e que votaram nele dessa forma, quiçá nas regiões onde não votaram nele. E a gente precisa, então, deixar aqui claro que nós resistiremos até o fim. Nós vamos procurar. E eu quero dizer uma coisa, meus colegas, vocês contem comigo, se o novo governo que entrar não nos respeitar, nós temos que continuar a nossa luta. A nossa luta não é uma luta, não é uma luta pelo meu bem. Eu sou passageiro transitório, eu não sou dono do cargo, eu estou prefeito. A nossa luta é para que o povo seja respeitado. A minha luta é para que o servente escolar seja respeitado, para que o professor que tão dignamente exerce sua profissão seja respeitado. A gente quer o melhor de professor. Nós queremos cobrar do professor produtividade, nós queremos cobrar do professor assiduidade, nós queremos cobrar do professor empenho. Como é que se cobra de um profissional se você não remunera ele? Se aquilo que ele tem direito, nós não estamos falando em dinheiro de aumento, não. Nós não estamos aqui pedindo recursos para agendar aumento para professor, não. Nós estamos pedindo dinheiro para pagá-los, para pagá-los. E por isso que quando eles falarem em greve, eu apoio a greve deles. Quando eles falarem em paralisação, eu fui um dos prefeitos que paralisei duas semanas seguidas, aliás, alternadas por duas semanas, porque a luta deles é a minha luta, porque a dignidade, e eu não vou trair aquilo que eu acredito. Eu não vou trair que eu acredito que o trabalhador é digno do seu salário. E a gente precisa lutar por isso. Nós precisamos lutar para que nós, povo do Vado de Equitonha, representado por mais de um milhão de pessoas, entre Norte, entre Mucuri, entre Vado de Equitonha, nós não vamos os calar, não. É juntos que nós somos fortes. Nós vamos fazer um levante, nós vamos continuar lutando para que esse governador que encerra e que, se Deus quiser, não voltará nunca mais no poder, nos respeite e respeite o nosso povo. Eu estou junto, sou prefeito de uma das maiores cidades do Baixequitonha, e estou junto com vocês, no que der e vier, conte comigo, Leandro, conte comigo, companheiros, porque essa luta não vai parar enquanto os recursos que nos cabem não for depositado nos cofres dos nossos municípios. Muito obrigado a todos os senhores. Muito bem, prefeito Ademir. Agora, com a palavra, prefeito Alencar, da cidade de Rubim. Boa tarde a todos. O Ademir já esgotou o assunto, mas eu tenho que colocar aqui a posição da minha cidade, que é uma cidade muito pequena. Sou o vizinho do Ademir lá, Rubim é a cidade mais próxima de nós, é Almenara, e Rubim está passando por uma situação que nunca passou na vida. Isso não é novidade para ninguém, a Silvana sabe disso, vocês todos sabem disso. Todos nós estamos passando por uma dificuldade enorme em função exatamente da ausência de repasse do governo estadual. Não fosse isso, estaríamos todos administrando as nossas cidades, cuidando do nosso povo, mas, infelizmente, com essa ausência de repasse, nós não temos condição de continuar da forma como está. Eu já comuniquei aos meus servidores que o 13º salário não será pago. Isso já está pacífico, graças a Deus houve uma aceitação, porque o município não tem como pagar. Nós estamos fazendo o possível para manter o mínimo Ademir de saúde, de educação, de transporte escolar funcionando, mas o 13º está fora de cogitação. Quer dizer, depois de anos e anos, mais de 20 anos que o Rubim nunca teve um atraso de salário, que o Rubim não teve ausência de 13º, chego eu, no segundo ano de mandato, me achando muito certinho, muito correto, e não pago o 13º. Isso, para a minha biografia, para mim, que fui vice-prefeito durante oito anos e vi o meu prefeito pagar o 13º todos os anos, é uma tristeza, mas, infelizmente, não é uma coisa que depende de nós, depende de mim. É uma culpa do governador do Estado, que, como bem disse o Ademir, é um governador irresponsável, é um governador que não está preocupado com os mais pobres, e nós somos os mais pobres de Minas, isso com certeza, os piores IDHs do Estado estão no Vale do Jequitinhonha, no Mucuri, no norte de Minas, e estamos nessa luta já há alguns meses, há algum tempo, a gente vem aqui, reúne, acampa, briga, fizemos, sentamos com o governador no Palácio da Liberdade alguns meses atrás, salvo engano, em julho, e ele nos prometeu colocar tudo em dia e não cumpriu, mas, ainda assim, ainda com esse não cumprimento da promessa, o Leandro, que é o nosso presidente aqui, que é um batalhador, é um baluarte, um homem que realmente tem brigado por todos nós, que tem acreditado nessa luta, e parabéns, Leandro, você tem sido realmente um farol no Vale do Jequichão e no Mucuri, isso, olha lá, o Acá está balançando a cabeça afirmativamente, realmente você tem sido todos nós, todas as nossas conversas fora de você, é para dizer que você realmente tem sido um herói nessa luta, continue assim, e o Leandro colocou essa proposta aqui, de um pagamento até a semana que vem, de metade do Fundeb, do Transporte Escolar Integral, do ICMS Integral, acho que é uma proposta a ser aceita, fora disso, acho que não tem conversa, não tem negociação, se não for dessa forma, o que nós temos que fazer, é o que disse o Ademir, é procurar os deputados, o meu deputado já votou contra ontem, votará contra na próxima com certeza, mas procurar até deputados que nem são da nossa base, mas que nós temos algum relacionamento, que nós temos algum conhecimento, procurá-los e pedir, para se não for, Fundeb, metade do Fundeb, ICMS Integral, e Transporte Escolar Integral, nós teremos que derrubar essa emenda no segundo turno, é o que eu penso, é o que o Leandro propôs, é o que nós precisamos brigar, graças a Deus, agora nós temos adesão aí, Célio, do pessoal do Norte de Minas, a gente tem brigado aqui o Mucuri e o Jequitinhonha, com a sua adesão, a gente fica cada vez mais forte, isso é gratificante saber que tem mais um, uma região que é tão pobre quanto a nossa, que é com a irmã nossa, nos auxiliando nessa luta, então nós vamos agora continuar essa briga, amanhã nós vamos reunir com a MM, ter uma conversa com o Juvan, foi pautada aqui pelo Leandro Santana, e a afirmação é essa, a luta tem que continuar, Demi, você tem razão, nós não podemos parar, nós não podemos agora recuar, e estão no final do mandato, faltam menos de 30 dias para terminar o mandato do governador, nós temos que brigar e continuar lutando, porque senão, nós não teremos condição de fechar o ano, de cumprir os nossos compromissos, de pagar os nossos fornecedores, de pagar os nossos funcionários, que são, já são, já tem um salário baixo, e ainda assim, e não receberem, é pior ainda. Muito obrigado a todos e fiquem todos com Deus. e agradecer ao deputado Carlos Henrique. Faltou. Nada. Peço desculpas, deputado. Nada, não tem que pedir desculpas, não. Aqui, agora, a palavra, o prefeito da Cidade de Serro, Guilherme Simões. Boa tarde a todos. Sou presidente da comissão, Carlos Henrique, deputado Carlos Henrique, cumprimento, agradeço também a oportunidade e também fica aqui um abraço ao deputado Gustavo Valadares, que participou conosco, está em votação, mas deve retornar aqui também. O Leandro Santana, nosso presidente da Unvale, entidade que já nasceu grande, eu acho que Minas Gerais pode seguir o exemplo pelo menos dessa parte, o Jequitonha, uma região chamada de a região mais fraca, mas poderá ser a mais organizada. Eu cumprimento também o representante da Amans aqui, que é uma honra muito grande que a Amans está juntando-se a nós, a gente já sabe os movimentos que são feitos, e o interessante é que as pessoas, as instituições, elas se unem com alguma coisa em comum. Qual é o comum? O comum é a dificuldade. Vocês percebem que não tem uma associação da região mais rica dentro de Minas, o norte, e aí o deputado lá fora me corrigiu a Sudene, a Federal, e o semiárido, o semiárido mineiro, deputado. Ele é nosso, ele é mineiro, ele é do Jequitonha, norte de Minas, e o Mucuri. Então, eu acho que nós não podemos ser utilizados só para explorar, que a Sudene, a pobreza nossa, a nossa seca, a nossa fome foi sempre explorada, no sentido eleitoral mesmo, ela não cumpriu a função. Agora, senhor deputado, sou prefeito pela terceira vez, estou com dez anos de gestão pública, jamais, nem quando criança, imaginava da gente poder estar num momento desse. É histórico, mas é vexatório. Logo, quem tem que dar o maior exemplo para o mineiro vem nos dar esse mau exemplo, vamos assim dizer. Então, nós estamos tratando de municípios, nós prefeitos, vereadores, professores, enfim, serviço público em geral, nós alguém saiu à torta e à direita, muito cuidado, até, confesso para o senhor, a maior parte dos municípios fizeram caixa, a maior parte dos prefeitos, conseguiram fazer caixa, de medo, de quê? Da crise, mas muito mais medo da gestão que a gente tinha. Não tive coragem de investir um centavo, deputado, desde 1º de janeiro de 2017, nem um centavo, a não ser o essencial, o básico, mas não fiz um metro de calçamento nem nada. e, se eu tivesse feito, estaria fazendo a minha função, a minha obrigação, mas, hoje, meus servidores, a nossa comunidade, seria outra, porque fiz uma reunião recentemente com o professorado, com os servidores da maneira geral, a gente não tinha trocado ainda de informações, mas eles sabiam muito mais do que a gente, sabiam o quanto que os prefeitos estavam sofrendo, a mídia, as dificuldades, então, amadureceu a situação. Agora, e também, essa, um vale, só comunicando ao prefeito que estamos ao vivo na TV Assembleia, um vale, deu o passo, ainda que tenha sido com certo atraso, mas, numa hora importante, estamos aí buscando, fomos o governador, primeira autoridade, mas, confesso para o senhor, senhor deputado, que ainda estamos sendo relegados, ainda estamos sendo considerados só como prefeitos, mas nós não queríamos ser considerados como prefeitos, exclusivamente, queria ser que a nossa comunidade fosse, pelo menos, ela respeitada, podia esquecer a pessoa do prefeito, mas, porque lá está a dificuldade, e outra coisa, o recurso que faltou para a educação, que voltou para a saúde, aquele dia de aula que foi perdido, quando que vai retornar, quando que vai repor aquele aluno que foi reprovado, aquela criança, que às vezes perdeu a sua vida com a questão de uma ambulância, quem que vai repor? Então, senhor deputado, eu aproveito esse momento, porque os nossos discursos, a nossa vida, a nossa luta é a mesma, eu posso dormir aqui nesse discurso, que um companheiro chega e consegue continuar o discurso, o nosso discurso é o mesmo, o nosso sofrimento é o mesmo, é isso que nós temos em comum, mas queria, senhor deputado, que o senhor carregasse uma missão para nós, uma missão para um vale, para a mans, de 2019, senhor permitir, a Assembleia permitir que a gente desenvolva, porque nós estamos engateando, politicamente e administrativamente, nós estamos engateando, permita que a gente cresça, que a gente faça essa faculdade juntos, mas que o Jequitinhonha possa separar, pelo menos, o seu projeto de vida, seu projeto de moral e seu projeto de justiça, porque com as pessoas do Jequitinhonha não tem justiça, são coisas, é eleitoral, é 66, 70% que eu quero da votação e depois eu posso virar as costas, mudou, século XXI, não é mais aquele tempo, nós não somos um curral mais, nós prefeitos não estamos dentro de um curral, nós queremos comunicar, nós queremos abrir para o mundo e será que o mundo tomar informação do que é que se passa com a região dessa do semiálido, será que, o que é uma resposta que vai dar? É perigoso, né, de ter intervenção até no próprio Brasil, porque eu acho que todo mundo, o Judiciário, Ministério Público, Câmara, dos Deputados, Senado, Assembleia, teriam que estar um pouco mais comprometido conosco, não estou dizendo que estão totalmente descomprometidos, mas até a votação de ontem prova que vocês não estão alinhados ainda, vocês não conseguiram entender o nosso discurso, nós não estamos precisando de acordo, nós não temos que fazer acordo, nós queremos é só aquilo que o ser humano não tem de direito, o que é seu, o respeito, nós não precisamos de um centavo, o governo pode passar quatro anos sem nos ajudar em uma emenda, isso não faz a diferença, é importante, mas não faz a diferença, nosso povo continua respirando, mas agora, você tirar na saúde, tirar no Fundeb, tirar no imposto, porque o IPVA, que o IPVA não acontece no Estado, o IPVA acontece nos municípios, então, eu quero, de fato, agradecer a oportunidade a quem, parece que foi o deputado Milano, que também foi, apoiou a reunião, queremos agradecer, que é o momento, apesar de ser, entre aspas, vergonhoso, mas é histórico, quem sabe, Leandro, pode estar vindo dias melhores, acredito pouco nesse passivo, Leandro, acredito pouco, como sempre acreditei, acredito pouco no que passou, mas eu acredito muito no amanhã, eu acho que aí, a Mance, junto conosco, nós temos que fazer uma linha nessa Minas Gerais, porque não adianta misturar, gente, a AMM é ótima, mas a AMM não tem essa expertise de saber que Valadares, ou que lá, Itaubim, ou Serro, tem problemas diferentes, ali é um todo, e nós temos que ter, que seja a minoria, mas que seja a minoria organizada, então eu conclamo a todos, todos os prefeitos, e principalmente, gente, os que não vieram aqui, porque se não puderam, justificado, mas aqueles que puderam e não vieram, quem sabe, eles precisam de uma escola da gestão pública, porque gestão pública é compromisso, e o nosso compromisso hoje era aqui 10 horas da manhã, esse é o compromisso com os nossos, um milhão de habitantes de Minas Gerais, de forma, não vou estender mais, mas eu quero expressar aqui o meu prazer de estar aqui como o Curi, a Jequitonha, a Meve, a Mans, e estar aqui também com deputados, que ainda a gente pode acreditar ainda na política, senhor deputado, nós podemos acreditar sim, até porque, a hora que a gente começar a desacreditar na política, nós estamos entregando o ouro, e não é por aí, todo dia nós podemos recomeçar, e nós podemos, eu penso que, eu melhorando a qualidade da água do Jequitonha, que é a primeira cidade, a nascente do Jequitonha, eu estarei colaborando, a qualidade da água no sentido da moral, da responsabilidade, da dignidade, estarei colaborando com todo o Vale, e colaborando com o Vale, eu tenho certeza que Minas é muito menor sem o Vale de Jequitonha, então eu acho que nós somos muito importantes, só não temos recebido essa importância, mas, fé em Deus, pé na tábua, 2019, que mude, já vai mudar, agora esse 31 de dezembro, gente, vocês não imaginam o quanto já está melhorando, não é mais silenciosamente, agora vamos, né, desejar a todos, Feliz Natal, o próximo ano novo, de verdade, um abraço a todos e muito obrigado. Obrigado, prefeito, agora nós vamos franquear a palavra, depois de ouvir todos os membros que compuseram esta mesa, ouvir agora, é, agora é, ah, tem o Célio ainda, desculpa, desculpa, o prefeito Célio da cidade de Buenópolis, desculpa, tenho certeza que vai contribuir muito, está unindo-se aos prefeitos de Equitinhon e Mucuri, nessa guerra, nessa peleja, nesse momento tão difícil que todos estão passando, e ouvi-lo como aquele que está aderindo, unindo-se a esse grupo de prefeitos, para nós é muito importante te ouvir, prefeito Célio, que representa aqui nessa ocasião a amância. coube a mim, então, a palavra final dos prefeitos, o último a falar, ratifico todos os pronunciamentos que aqui já tiveram. Deputado Carlos Henrique, presidente, em seu nome, cumprimentar todo mundo aqui, cumprimentar também os deputados Gustavo Valadas, que aqui esteve, unindo-se a esse movimento, manifestar o deputado Carlos Pimenta, meu deputado que pronunciou já contra esse projeto, e dizer que pela primeira vez venho pronunciar aqui na nossa casa, nessa ilustre assembleia que representa o Estado. Venho, então, como debutante. Debutante, normalmente, se faz com muito glamour. nós, pelo contrário, eu, especialmente, venho com muito clamor nesse pedido difícil que nós estamos passando, pedir aos deputados, à assembleia, que posicione diante e a favor do municipalismo. Porque as prefeituras, nesse momento, só para ratificar os outros pronunciamentos, passam por séria dificuldade. Não é o município de Buanópolis que estaria diferente. Então, deputado, eu, Buanópolis, está aqui localizado na BR-135, entre Curvelo e Montes Claros, e eu vim representar a Ameve, que é a minha associação-mãe, localizada no médio Rio das Velhas, precisamente em Corinto, próximo a Curvelo, e vim representar também, a pedido, o prefeito de Januária, Marcelo Félix, presidente da nossa Amança, integrando e anexando o nosso movimento, que já está de pé, junto ao movimento dos vales, do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. O Vale do Jequitinhonha e Mucuri, que eu já tenho o prazer e a honra de conviver com vários prefeitos, lá como amigo, como a Cássio de Carlos Chagas, o Alide de Ladainha, Fabinho, Mazin, a vice-prefeita de Malacaxeta, Amanda. Então, dou aqui hoje a consideração da Associação Amança, estando presente nesse movimento e trazendo o repúdio, não só o meu, mas como dos prefeitos, por essa atitude arrogante de nosso governador de não querer repassar as verbas constitucionais aos nossos municípios, que é de direito. Fica aqui, então, um desagravo público, não é, ao nosso governador para que ele se sinta na obrigação de se comprometer, pelo menos no final do mandato dele, repassar essas verbas, não atrasar para que nós possamos, pelo menos, pagar nossos professores. Nossos professores que estão lá, chegam de chorar, dizendo, como é que eu pago meu aluguel? Como é que eu compro comida para meus filhos? Isso dói profundamente e nós não podemos fazer nada se não temos as verbas em nossos cofres. Então, fica aqui o apoio à união das associações Amev e da Amans ao movimento do Vale do Jequitinhonha e Mucuri para que surta os efeitos que nós tanto precisamos, que é principalmente combater esse projeto que está embrionado aqui nessa Assembleia. Muito obrigado, presidente. Obrigado, prefeito Célio, da cidade de Buenópolis. Agora, todas as manifestações, elas deverão ser feitas utilizando o microfone que está aqui no plenário e, ao iniciar a sua fala, eu peço que se identifiquem, os participantes, que deverão informar o seu nome e a entidade que representa quando for o caso, para efeito de gravação e reforçando aqui que os nossos trabalhos estão sendo, nesse momento, transmitidos ao vivo pela TB Assembleia, então, isso atinge, basicamente, quase 100% do nosso território mineiro. Muito importante esse canal de comunicação com o povo de Minas Gerais para estarem atentos e informados do que está acontecendo em relação ao atraso do repasse constitucional do governo do Estado aos municípios, não está sendo feito já há muito tempo, e isso tem comprometido e muito as ações, os planos assistenciais de governo que atingem, basicamente, as atividades e as políticas mais importantes, educação, saúde, folha de pagamento, agora, finalmente, o 13º também que não está sendo pago, e do anúncio de paralisação deste serviço em centenas de municípios do Estado de Minas Gerais, paralisação de serviços de saúde, de educação, greves que estão acontecendo em muitos municípios. Agora, é importante reforçar ao povo de Minas Gerais que os prefeitos, eles não têm nenhuma responsabilidade com esta crise que está acontecendo, muito antes, pelo contrário, são vítimas, é a parte mais frágil do poder, são os prefeitos. Como já foi dito aqui, todos os demais poderes, eles estão com as suas contas em dias, e o seu funcionalismo com os seus pagamentos também sendo feitos absolutamente em dia, o que não ocorre com praticamente os 853 municípios do Estado de Minas Gerais, onde os repasses não estão acontecendo por conta da ausência desse compromisso do governo do Estado. Então, eu quero chamar aqui, em primeiro plano, para fazer a fala, o prefeito Carlin Barbosa da cidade de Turmalina. Fique à vontade. Só pode fazer daqui, por favor. Senhor deputado, eu gostaria de aqui, nessa tarde de hoje, em primeiro lugar, embora tenha uma experiência até longa na política, mas eu gostaria que o deputado, o Carlos Henrique, fizesse a sua apresentação, a sua biografia, eu não estava aqui, eu estou surpreso, o deputado aqui conosco e tal, aí eu perguntei para um colega, ele disse assim, o deputado teve 80 mil votos, é importante que os prefeitos lá do Jequitiõe, do Mucuri, também conheçam a sua biografia, por favor. É claro, o maior prazer, eu fui vereador de Belo Horizonte por três mandatos, fui secretário de Estado de Esportes também, ainda no governo Fernando Pimentel, um governo que nós apoiamos e acreditávamos naquele momento que pudéssemos fazer a diferença, uma vez que nós fomos oposição, o meu partido, o PRB, do qual eu pertenço, o Partido Republicano Brasileiro, foi o partido de oposição ao antigo governo que aí estava, e nós ganhamos a eleição com o Fernando Pimentel e, infelizmente, naquela ocasião, herdou uma dívida pública de sete bilhões de reais, dívida essa que veio a crescer de forma assustadora. O que nós lamentamos é que, nesses quatro anos, medidas importantes e necessárias, elas não foram tomadas para minimizar o efeito dessa crise. dentre elas, se essa discussão estivesse acontecendo hoje, nesse momento, eu apoiaria que era aderir à negociação com o governo federal. E aderir à negociação da dívida com o governo federal implicava em alguns compromissos do governo do Estado que o governador Fernando Pimentel não se comprometeu em fazê-lo, que era fazer as licitações necessárias, congelar o gasto público e fazer demissões. Então, por uma questão de uma decisão pessoal deles, isso não foi feito. O que será, e já foi anunciado pelo futuro governo, que estarão aderindo a este compromisso com o governo federal, de fazer as privatizações necessárias, redução do gasto público e a exoneração da máquina pública do Estado que é extremamente inchada. Então, eu fui votado no Vale do Jequitinhonha por muitos amigos, prefeitos, Jacinto, Santo Antônio de Jacinto, Bandeira, Divisa Alegre está aqui, prefeito Marcelo, Taubim, que me apoiou, prefeito da cidade de Medina também, Comecim, fui majoritário, essas cidades todas praticamente majoritárias. O que me faz, naturalmente, estar junto com vocês, aderindo a essa fileira de resistência, de perseverança para encontrarmos um caminho para minimizar e resolver o problema dessa crise. Então, eu me sinto na obrigação de estar junto com vocês, não só nos momentos bons, de alegria, que foi a nossa eleição, com apoio e confiança desses prefeitos, mas também nesse momento de dor, nesse momento de agrura, nesse momento de aflição. eu fui base de apoio do governador Fernando Pimentel, mas não subalterno, não me curvando a ele, de forma alguma. Eu me curvo a uma única só pessoa, que é o meu Deus. A ele eu me curvo todas as madrugadas, onde eu dobro meus joelhos, inclino meu rosto no chão e peço a ele muita misericórdia, inclusive por cada um de senhores e senhoras prefeitas e prefeitas que aqui estão. Então, assim, discordar faz parte do processo democrático. Neste momento, há uma discordância muito grande com respeito a essa postura do governador Fernando Pimentel. Então, aquilo que a gente não quer ouvir, não façamos. Então, essa grande crítica que existe por parte de muitos deputados e dois prefeitos que resultou na não reeleição dele, e a gente precisa dizer isso, acho que a não reeleição do governador Fernando Pimentel se deve muito à não participação dos prefeitos, principalmente prefeitos de Equitinhonha e do Norte de Minas e Mucuri, que não aderiram ao projeto de reeleição do Fernando Pimentel, porque já vem por muito tempo, alguns anos, sendo vítimas desse congelamento dos repasses obrigatórios aos municípios. Então, estou indo para o terceiro mandato de deputados e tenho certeza que nós estaremos como bandeira, e essa tem sido a minha bandeira, por isso também estou aqui, que foi citada pelo prefeito Célio que aqui falou, que é o municipalismo. Eu defendo o municipalismo, eu defendo o fortalecimento dos municípios, acredito que para o Brasil o pacto federativo se torna, até por conta dessa experiência que os senhores estão vivendo, o pacto federativo se torna muito mais necessário e importante se debater isso agora no próximo governo. Então, uma saída para que a gente possa resolver o problema é dar independência financeira orçamentária aos municípios, é fazer com que o recurso chegue direto no caixa dos municípios, não precisa de intermediários, de governo federal, de governo de Estado, não precisa, não. O dinheiro tem que cair direto na conta dos municípios. Se isso acontecer, nós estaremos fortalecendo mais ainda os municípios e os munícipes. Então, essa é a nossa pequena biografia, prefeito. Ok, deputado, nós queremos te agradecer por essa participação, realmente justifica aqui, porque, assim, nós sabemos que a Assembleia tem 77 deputados e hoje, infelizmente, nós podemos ter aqui a presença de dois deputados, na parte da manhã e você agora. Óbvio, evidente, com o presidente da comissão. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte, no meu longo período de experiência da política, eu tive a oportunidade de ser vereador por quase 20 anos, eu vim disputar duas eleições de deputado, eu vim disputar duas de prefeito, inclusive agora, eu estou sendo convocado para posse nesses 60 dias na Câmara como deputado, eu devo me renunciar porque eu tenho meu cargo de prefeito, embora nos momentos difíceis, mas eu fui eleito para quatro anos, eu devo ficar na minha cidade como prefeito e não como deputado apenas por 60 dias. Mas nós trazemos um clamor aqui que a política, ela tomou um rumo muito ruim com esse mandato do governador, porque, assim, é tão difícil para nós estar lá prefeito e perceber que um aluno não fecha um ano letivo em detrimento da falta de pagamento. E nós sabemos que se houvesse uma política sadia, um sentimento de humanidade para o par do governador, a gente conseguiria pelo menos fechar o ano letivo. O que é injusto é nós deixar que vida se safe em função do sequestro de repasse. Isso é inadmissível. E a gente vem mais uma vez aqui, eu quero agradecer o prefeito e presidente Dão Vale, o Leandro, todos os componentes aí que fazem parte da associação, que nós realmente precisamos estar lutando, parabéns pela luta, Leandro, não é sua, mas é nossa, mas, assim, quase em desespero que nós chegamos, que nós arrastamos de lá de outubro, lá de agosto até aqui, nós chegamos a ponto de desistir agora, porque não tem mais como fazer para pagar o décimo terceiro e nem pagar as rescisões daqueles contratos que foram rescindidos. E nós chegamos a um momento que agora a Assembleia tenta fazer um acordo com apenas o presidente da M&M, que é fazer o pagamento do ICMS e o Fundeb vai para o fundo para se pagar. Quando o fundo tiver recurso, que possivelmente esse fundo não vai ter valor, essa proposta não nos contempla lá de baixo do vale. Por quê? Nós não temos ICMS. quando a M&M faz o compromisso de pagar ICMS, talvez para grandes cidades, que tem grandes empresas, isso resolve, mas para nós lá do vale, que tenha transporte escolar e Fundeb, não nos atende. É importante incluir nessa pauta, como o Juvan disse aí, o Leandro acabou de dizer aí, que a nossa pauta é o Fundeb e o transporte escolar. Isso nos contempla, senão nossos professores não vai ter como virar o ano, como disse aí o nosso amigo prefeito, o Guilherme. O que vamos fazer com o Natal desses professores, desses pais de família que não vai ter o seu ano letivo fechando, o seu filho não vai passar de ano, o prejuízo que isso vai causar para a sociedade. Eu gostaria que o nosso governador, através das mídias, dos meios de comunicação, isso chegasse até nele, que é importante nesse momento a sensibilidade para darmos menos prejuízo ao nosso povo, principalmente às nossas crianças, que é o futuro do Brasil, esperamos nelas, e infelizmente o governador, com quatro anos de mandato, está tirando a oportunidade de vários pais de família ter o seu filho médico, advogado, engenheiro, ou deputado, ou governador, o que seja. Isso é um retrocesso na vida do Vale do Jequitinhonha. E nós gostaríamos que, neste momento, o governador sensibilizasse com isso e não permitisse isso. Parar a educação hoje, não fechar o ano letivo, é prejuízo incalculável. E nós não gostaríamos. Portanto, eu venho aqui trazer o meu sentimento de prefeito municipal da cidade de Turmalina, uma das cidades também expressivas do Vale, não é tão pequena, mas é uma cidade que, assim, acaba... Eu me orgulho muito de estar prefeito naquela cidade. Hoje, poderia que hoje, estar tomando posse como deputado nessa Assembleia, jamais vou abandonar meu cargo de prefeito há dois meses de deputado, mas queria dizer que essa Assembleia precisa falar forte em defesa do povo do Vale do Jequitinhonha, do Norte de Minas e do Mucuri. Porque, infelizmente, as ações que interessam o Vale do Jequitinhonha e o Mucuri, parece que elas não têm sentido, não estão desfechadas ao favor do nosso povo. Vim, mais uma vez, pedir, vocês, deputados, agradecer você pela sua participação, Gustavo Aladar, que esteve até agora, mas dizer que é preciso pedir que os outros deputados façam a mesma coisa. Sem contar com a Assembleia, humanamente impossível, a gente vai conseguir pressionar o governador. portanto, nós estamos aqui em poucos prefeitos, quase 50 prefeitos, mas é importante dizer que nós representamos, como diz, na fala de alguns prefeitos, mais de um milhão e meio de habitantes. Isso significa na vida política do Estado de Minas Gerais, na vida política da Assembleia Legislativa. Portanto, nós queremos ser enxergados, queremos garantir que a proposta feita para um vale seja aprovada e que os deputados possam pensar na hora da votação. devo contactar o meu deputado agora, Roberto Andrade, que foi votado na minha cidade, para ficar atento a essas votações. E nós precisamos aderir essa votação, discutir, aderir essa pauta, pedir vista na matéria e pôr ela sobrestar até que um acordo chegue e nós conseguimos salvar, principalmente, a educação e a saúde do Vale do Jequionha. Muito obrigado. Uma boa tarde. Obrigado, prefeito Carlinhos. Agora, na oportunidade da fala, prefeito Acácio Carlos, da cidade de Carlos Chagas. Boa tarde a todos. Caro deputado Carlos Henrique, obrigado por estar nos ouvindo, por estar cumprindo essa agenda importante para tanta gente de tantas cidades carentes e que espera que a sua voz seja ouvida por essa Assembleia que, infelizmente, está assumindo o papel deplorável de ser avalista de um cano, ao maior cano que já se deu na história de Minas Gerais, nos prefeitos de todo o Estado, especialmente os prefeitos das cidades que mais precisam. Leandro, faço da sua voz e da sua luta a nossa representação na nossa cidade. Você levantou uma lebre importante para todos nós, prefeitos do Jiquichonha e do Mucuri. O ICM, para nós, representa muito pouco, mas o Fundeb e o transporte escolar, esse era um assunto que nunca interessou nem mesmo a M&M com relação à questão do transporte escolar, que nós, durante muito tempo, ficamos batendo em cima do não repasse do transporte escolar e isso não era importante, porque isso não era problema de cidade grande, de cidade rica, isso era problema lá do Jiquichonha e do Mucuri. E nós não podemos passivamente permitir que a Assembleia seja avalista desse caos. Os municípios cumprem os índices, cumprem o índice de saúde, cumprem o índice de educação, cumprem os índices de pessoal, mas será que a Assembleia cumpre o seu índice do teto de gasto? Será que o Ministério Público, será que o Tribunal de Justiça, será que o Tribunal de Contas cumpre? Quer dizer, nós somos obrigados a cumprir tudo e somos cobrados, se nós não recebemos o dinheiro da saúde, o promotor está lá no outro dia, sete horas da manhã ou nove horas da noite na nossa casa nos intimando a pagar um tratamento que é uma obrigação do Estado ou da União e que hoje ele passa automaticamente para os municípios sem que nós recebamos o dinheiro. Nós não temos condições de continuar pegando as nossas crianças no país da pátria educadora, que o senhor fez, inclusive, parte como membro da base do governo. Isso é muito triste para nós, isso é extremamente deprimente para um prefeito chegar e falar, nós vamos terminar o ano letivo sem que as crianças aprendam nada. Isso é muito vergonhoso para todos nós. Nós precisamos virar essa página da nossa história e a Assembleia não pode botar a sua digital nesse acordo nefasto que está fazendo contra os nossos municípios, principalmente os municípios mais ricos, mais pobres do nosso Estado. Nós somos obrigados a cumprir tudo e as outras partes, os outros poderes não estão cumprindo a sua parte. se a Assembleia tivesse feito algo quando estourou o gasto pessoal do Estado, quando deixou de repassar os recursos constitucionais das prefeituras, a gente não teria chegado a essa condição. E quero aqui dizer a nossos caros prefeitos, nós temos que deixar de ser passivos. O deputado Neilando representa a minha cidade, mas eu fui muito enfático com ele. Não adianta ele representar a nossa cidade e não vim votar na hora que a gente precisa dele. Eu acho que nós temos que convocar todos os deputados que nos representam e dizer, vocês não têm nenhuma desculpa para falhar. Eu não digo nem só de votar contra o projeto, é de falhar no dia da votação. Tem que estar presente, senão não representa a minha cidade. Se não tiver presente, eu troco de deputado. E recomendo a vocês que façam a mesma coisa para que a gente seja respeitado, porque nós não fomos respeitados até agora. Então, Leandro, eu acho que você nos representa. A MM foi falha conosco, e nós temos que passar limpo isso, porque falaram em nosso nome sem nos consultar. Tentaram fechar uma conta, inclusive virando voto de deputado que votaria contra o projeto nessa argumentação. Essa argumentação não é a argumentação que interessa aos prefeitos do Vale do Mucuri e do Vale de Quichonha. eu queria deixar isso muito claro para a Câmara dos Deputados de Minas Gerais. Não coloque a digital nisto, porque o Pimentel já cometeu os crimes. E, na realidade, vocês vão estar dando uma anistia para ele e botando a conta toda nas costas dos municípios. é isso que eu queria dizer a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, prefeito Acácio. Agora, falaram muitos homens aqui, só homens falaram. Agora, finalmente, vamos dar voz à prefeita Silvana, da cidade de Pedra Azul, representando também as prefeitas guerreiras das nossas Minas Gerais. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do deputado Carlos Henrique, cumprimentar os presidentes da associação que estão presentes, de associações da nossa região e de Minas Gerais, da Mucuri, da Unvale, e quero particularmente falar sobre cada um a seguir, mas quero, antes de mais nada, cumprimentar a nossa Câmara Municipal, a de Pedra Azul, que hoje se faz presente através do presidente da Câmara Municipal, Sissão, e de dois vereadores, Bira e Sabino Marcos, a quem, aos quais eu agradeço muito pela presença e por nos prestigiar nesse momento. Eu costumo dizer que em situação de crise e de guerra, é histórico isso, está nos livros, é quando surgem os grandes líderes, e quando surgem também o momento de criatividade, as grandes ideias, e a gente tem a história de países pelo mundo que ressurgiram das cinzas, e que também surgiram grandes líderes. E é nesse momento que eu quero cumprimentar o Leandro, o nosso grande líder do Vale do Jequitonha. Você nos representa, Leandro. A luta é grande, sinto em cada um de nós essa coisa da luta, da perseverança, da resiliência, enfim, tudo em todos os atos, no acampamento, no encontro frustrado com o governador, onde ele prometeu tanto e não cumpriu nada, e todo esse calote que nós estamos levando. E digo a Alencar, que eu não sei... Está ali a Alencar. Alencar, quando você fala que na sua biografia, infelizmente, no segundo ano de gestão, você não sabe o que vai ficar escrito aí para a posteridade. Eu sinto mesmo. Talvez um pouquinho mais, porque eu sou a primeira mulher na minha cidade que representa o Executivo Municipal. Então, assim, é com muita revolta, porque são sonhos que a gente alimenta, que a gente nutre dentro da gente de fazer o melhor pelo nosso município, pela nossa região, de brilhar, de fazer tudo pela população, e, de repente, a gente se frustra, encontra uma situação dessa, de um desgoverno, de um desrespeito, de um descaso com a região mais carente de Minas Gerais, onde nós estamos vivendo momentos terríveis. E aí eu faço luz, as palavras do Luz, as palavras de Ademir, quando ele fala que os oportunistas de plantão estão aí para chincalhar a nossa administração, para se aproveitar, e eu tenho certeza que, se eles estivessem no nosso lugar, fariam muito pior, porque eles estão dando um grande exemplo de péssimos homens e mulheres públicas. No momento que eles vão às redes sociais, à mídia, falar de nossa administração, eles mostram que não têm respeito, inclusive aos professores que estão sofrendo, que estão aí, num momento, assim, de limite, fazendo cesta básica, pedindo, fazendo campanha para se alimentarem, as nossas serviçais, enfim, o efeito cascata de não pagar esses servidores municipais, o nosso comércio, que já não tem uma grande arrecadação, já não conseguem faturar muito, porque nós estamos em uma região mais sofrida, mas o efeito cascata é notável, a feira diminui o movimento, nós estamos aí vendo o comércio reclamando, mas são parceiros, estão com a gente, estão entendendo, mas tem os oportunistas de plantão. Eu venho aqui ratificar os discursos brilhantes dos nossos companheiros, cumprimentar o prefeito do Serro, de Itinga, Leandro Nem Se Fala, Lencaí de Rubim, todos vocês que estão aí, você da Amans, do Norte de Minas, que trouxe também a sua experiência, o seu relato, o seu testemunho. É isso, o que nós queremos é respeito, é que os nossos deputados que nos representam nessa situação da votação do fundo, sintam na pele o que nós estamos sentindo pela situação de exclusão do Vale do Jequitinhonha. Não vamos fazer negociatas, não vamos fazer acordão. Juvan, prefeito de Moema, presidente da AMM, eu acredito que você vai repensar um pouco no que está acontecendo e nos ajudar a formar opinião junto aos nossos deputados para salvar o Vale, para salvar as nossas administrações. O Natal vem aí, o Ano Novo está às portas e nós vamos ver os nossos servidores sem condições de dar um presente, não digo nem presente, de ter uma ceia, de ter o que comer em suas mesas. Isso é inacreditável, é histórico e lamentável para um final de governo. o governador terminar, fechar o seu governo dessa forma, deixando a nossa região numa situação caótica, calamitosa, e eu clamo a todos dessa casa. Olhem por nós, orem por nós e votem por nós. Muito obrigada, um grande abraço a todos. Obrigado, prefeita Silvana. Eu quero fazer o registro aqui da presença de alguns vereadores da Câmara de Comercinho, o vereador Cassiano, que se faz presente, também o presidente do sindicato DOTR, vereador também da cidade de Itamarandiba, Elidio Souza Nunes, o Carlos Lucas, também está presente, vereador da cidade de Nanuc, e Nilza também da cidade de Pedra Azul, presidente da Câmara daquela cidade, também se encontra presente. Agora abro a palavra para o Paulinho, Pinheiro, da cidade de Angelândia. Pode ficar à vontade. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, senhor presidente. Quero iniciar aqui, senhor presidente, parabenizando vossa excelência por ter tido a humildade de nos receber e de nos acompanhar até esse momento. sabemos que são muitos deputados que estão nessa casa e, infelizmente, apareceram dois. E o senhor, digno de toda nossa admiração, está aqui tendo paciência com a gente. O que eu quero relatar aqui, senhor presidente, é o que os meus companheiros já falaram. A gente tem um sentimento de estar no meio de um deserto gritando para nós mesmos ouvir. Então, a gente já foi usado, a gente já foi pisado e a gente agora está sendo quase que humilhado, vindo atrás de um recurso que é o nosso direito, um recurso que é nosso, que ninguém poderia nos tomar e onde a gente foram tomados. E, infelizmente, até a nossa população já não acredita mais na gente, já não escuta mais a gente. Tivemos uma reunião com os professores de Angelândia, há poucos dias atrás, na Câmara Municipal, onde levantou um professor e me acusou por inércia, por estar parado sem fazer nada junto à crise. Espera aí, a gente vem aqui, como o Luiz falou mais cedo, acho que essa é a décima vez que nós estamos aqui gritando, que nós estamos aqui tentando, estamos aqui acampando, aqui debaixo de chuva, debaixo de sol, estar aqui tentando levar a voz do Valo de Jequitonha e a voz do Mucuri aos rincões de Minas Gerais e onde a gente não somos ouvidos. Para ter uma ideia, hoje eu tenho quase um milhão de reais do Fundeb para receber e esse recurso é equivalente a quase seis folhas. e até hoje a gente veio pagando, até outubro a gente veio pagando, veio usando todo o recurso que a gente tinha. Agora, a partir de outubro, infelizmente, só conseguimos pagar 50% e, de agora para frente, só Deus sabe o que vai acontecer. Então, é mais um pedido aí de clemência, mais um pedido aí que nos ouça, que nos faz ouvir, porque o nosso vale não aguenta mais, o nosso povo não merece estar passando por essa situação que está passando hoje e o nosso povo não merece sofrer tanto e sofrer tanta humilhação como os seus representantes que somos nós estamos passando ultimamente. Então, é mais um pedido, mais um grito que a gente dá, mesmo que hoje não é totalmente o deserto, que a gente tem um deputado aqui nos ouvindo, além da gente, mas que a gente está aqui gritando, gritando e implorando para um socorro. E que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar força e que Deus possa nos iluminar para seguir nessa caminhada. Muito obrigado a todos. A gente está aqui, está lá escondidinho lá atrás, o prefeito Tadeu, Tadeuzinho, na cidade de Capelinha, está conosco também. Olha, agora nós tivemos a oportunidade de falar, quem que é? Olha, eu acho que assim, nós tivemos, demos ampla e de forma democrática a possibilidade de fala para todos os prefeitos. Se a gente estender muito, tem outros vereadores que gostariam de falar, a não ser que a gente pactue aqui, um vereador fale pelos demais. Então, eu acho que seria importante para não deixar os vereadores que vieram de tão longe também não ter a oportunidade de se manifestarem. Mas já tem dois querendo. Eu não vou fazer o paroímpa aí, mas então eu vou deixar aqui os dois vereadores falarem, em nome dos demais, demonstrando aqui a forma democrática e participativa da nossa reunião. eu que fui vereador de Belo Horizonte sei também da importância da função dos senhores nas suas cidades. Então, vou deixar os dois falarem e depois a gente vai para os encaminhamentos da reunião. Boa tarde, senhor deputado Carlos Henrique, boa tarde, senhor Leandro, senhores prefeitos, vereadores aqui presentes, seu nome, cidade? Carlos Lucas, vereador de Nanuque, está a 600 quilômetros aqui da capital, comigo tem uma comissão de vereadores, o vereador Solon, o vereador Marcelo Félix, o vereador Antônio Carlos Aranha, o Edson Fernandes e também o vereador Sidney. Eu quero rapidamente aqui, senhor deputado, primeiro eu quero parabenizar o senhor, eu quero lhe parabenizar pelo seu trabalho, também do deputado Gustavo, que esteve aqui também, também o Carlos Pimenta. Neilando, autor do requerimento. Neilando, eu vou ficar muito feliz com ele, se ele garantir que na pós-votação ele é contra. Eu ajudei também agora e vou repetir essas palavras do Acácio. Eu acho que, por mais que já foram eleitos, tem que relembrar que representam o povo. E eu não vou falar aqui de Pimentel, porque já foi tudo ele aqui, das coisas erradas que ele já fez. E é uma pena dizer que, diante de todos esses descasos que aconteceu, nós temos diversos poderes, diversos poderes que, infelizmente, não agiram como deveriam agir na hora certa e no momento certo. A imagem que eu, como morador, vereador e bloguista da rede virtual, eu vejo é que parece que, se não fosse o senhor e os senhores, a Assembleia parece que não existia em defesa de Minas Gerais e dos prefeitos e da situação. Parece que tudo passou de forma despercebida, graças aos senhores e aos prefeitos aqui que estão, de forma incansável, lutando, acreditando que vai acontecer. Eu, pela data atual, a única coisa que nos resta agora é barrar a próxima votação que há de acontecer nos próximos dias. e eu espero que os prefeitos, os deputados que apoiaram o Pimentel revejam suas posições. Eu tenho aqui a lista que me passou aqui agora, vou postar na rede, vou fazer vídeo com o nome de cada um e vou espalhar por onde eu puder espalhar, porque é um descaso. Deputado, outro dia eu estava saindo da minha casa, eu fui para o colégio pegar minha filha, uma agente de saúde me abordou e me pediu uma carona. No caminho, ela me contou a situação, que não tinha nada para comer, que não tinha mais sequer para jantar e eu, por mais que eu esteja apertado financeiramente, aquilo me comoveu. Eu fui até o mercado e dei um valor pequeno, que daria para comer em alguns dias e esse caso está acontecendo em Nanuque em todo o Estado. Então, é lamentável isso, é vergonhoso isso, eu peço aos deputados que votaram a favor, que revejam suas posições e que nós possamos acabar de vez com o Pimentel. Eu votei nele, fiz campanha para ele, pedi muito voto para ele, mas eu peço perdão pelo erro que eu fiz. É lamentável não acreditarmos que este homem com a proposta boa que veio e nos enganou. É tarde. Só não é tarde que ainda nos resta um voto, porque eu espero que em janeiro, assim que ele não for mais prefeito, Deus ilumine o novo governador que vai assumir aí e também possa também prender esse cidadão, que o lugar dele é na cadeia. Essa é a minha fala, obrigado, senhor, por todos aí. E Nanuque está lá sofrendo, sofrendo muito, falta, tudo se imaginava lá que está com problemas, problemas de Fundeb, problemas de escolar, problemas, todos repassos, dois meses e meio, dois meses para outros casos sem pagamento, o povo está sofrendo, o povo está gritando, acham que os vereadores são culpados, acham que o vereador tem solução para os problemas, tem vereador que, às vezes, não pode nem andar pela rua, eu ando muito ali pelo centro, ali várias vezes, coisas de uma hora, oito, nove pessoas, e aí, vereador, você não vai pegar o seu salário e vai doar para o povo, não, você não vai ficar sem receber, não, sabe, umas coisas assim, sabe, deputado, anormais, né, infelizmente, eu respondi a semana, todos os vereadores recebem junto 80 mil reais, não paga 2 milhões e meio de uma folha, não paga, né, então, esse não é o caminho, então, deputado, parabéns ao senhor mais uma vez, e povo mineiro, nós estamos aqui diante de um deputado sério, deputados sérios, e de prefeitos que estão unidos aí, e se Deus quiser, essa ação vai passar, e nós, em nome de Jesus, vamos ter uma fase boa em Minas Gerais e no Brasil. Deputado, obrigado o senhor, viu, por tudo aí. Obrigado. Agora, vereador Cassiano, e finalizando as falas da cidade de Comercinho, cidade que foi majoritário, com mais de 700 votos. Isso. Boa tarde a todos, cumprimento a mesa através do nobre deputado, cumprimento também o Leandro, através dele cumprimento todos os prefeitos aqui presentes, os demais vereadores, e fiz questão de deixar aqui rapidamente o meu recado, inicialmente também parabenizando o nobre deputado pela votação expressiva no nosso município de Comercinho, eu tenho certeza que o mesmo fará juízo essa votação, aliás, já está o fazendo, mas fiz questão de deixar aqui o meu recado, porque talvez eu seja o único professor que aqui estou, eu não tenho certeza disso, mas sou professor, tem mais professores aqui também, olha que bom, fico feliz com isso. A maioria, praticamente. Olha que bom, temos mais professores, estou na condição de vereador, representando o meu município, e também representando a luta dos nossos professores, faço parte também do sindicato, dos servidores públicos lá de Comercinho, e apresento aqui também os professores municipais, e não poderia deixar de externar aqui os anseios dos professores e da educação no nosso município. E digo que realmente nós temos enfrentado essa batalha lá, cotidiana, e essa negatividade que assola o nosso Estado e os municípios através da falta de repasse, ela tem se estendido, não somente trazendo aí o prejuízo para os professores, mas também para toda a classe comunitária que se envolve com as questões educacionais, porque isso já se cernou também para os alunos e para os pais dos alunos que acabam ficando desmotivados também ao mandar os seus filhos ali para a escola, porque realmente acaba causando todo um caos. Gostaria também de que os novos deputados prefeitos desenhasse a situação do município de Comércio, que é um caso também especial. Nosso município encontra-se há mais de dois anos e meio sem banco. Veja só a situação, nobre deputado. O único dinheiro que circula no nosso município é um dinheiro que provém dos funcionários públicos. Obviamente, assim como outros municípios, o nosso município sobrevive basicamente de repasse do fundo de participação, ou seja, o nosso comércio está parado. Nós não temos banco, nós ficamos dois anos sem correio, nós não temos dinheiro circulando no nosso município. Então, o que acontece? Eu faço o papel voluntariamente de agente de desenvolvimento do meu município, há mais de sete anos, e faço isso com muito prazer, no qual eu tenho esse papel de levar o desenvolvimento para o nosso município, fazer a relação entre o comércio local, a gestão pública e com o apoio do SEBRAE. Nós temos distribuído isso de uma forma muito bacana, mas, infelizmente, nós chegamos a um certo ponto que a situação ficou totalmente crítica, porque o dinheiro não circula. Os professores estão há mais de dois meses sem receber, fazendo com que o comércio local também pare, fazendo com que o comércio local demita pessoas, causando, assim, o desemprego em uma cidade tão pequena quanto a nossa querida Comercinho, que não tem sequer fonte empregatícia, ou seja, cidades como a nossa ficam piores ainda diante desse cenário. Eu, como professor, acredito no futuro dessa nação através da educação, senhores prefeitos e prefeitas, senhores vereadores, acreditem também. É através da educação que nós vamos mudar esse país. É através da educação que nós vamos melhorar a política desse país, porque é através da educação que nós levamos a consciência a ter os nossos cidadãos de bem. E eu, como jovem, que estou engateando também na política, é o meu primeiro mandato de vereador, tive a oportunidade de ser secretário de Esporte e Cultura, mas eu não quero desanimar a Bahia para estar aqui hoje representando, para estar lutando. Eu tenho certeza que a nossa luta vai surtir efeito, sim. Então, deixo aqui a minha mensagem, vamos continuar lutando realmente, porque os nossos lugares precisam de pessoas de bem. E, como aqui já foi dito por prefeitos e prefeitas, infelizmente, só tiram pedras em árvores que dão bons frutos. Então, realmente, vão criticar, vão jogar pedras, mas a nossa luta vai continuar. E, se Deus abençoar, nós vamos ter êxito nessa nossa luta. Então, eu quero, mais uma vez, aproveitar a oportunidade, dizer que a nossa querida Comecinho está de braços abertos para todos vocês, prefeitos, deputados, para que a gente possa realizar esse trabalho em conjunto, como já foi dito aqui anteriormente, é um cinturão que a gente tem que fazer, é uma luta constante. Eu agradeço pela oportunidade, desejando o melhor para todos e um bom trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Bom, agora, cumprida essa etapa das manifestações, discursos foram realizados amplamente e democraticamente, e nós não poderíamos jamais, em tempo algum, nos furtar a dar voz aos senhores, dar esta oportunidade de poderem se manifestarem e envolver também, neste momento, a TV Assembleia para fazer eco à fala de todos os senhores e senhoras que aqui fizeram uso. Então, nós queremos, neste momento, fazer alguns encaminhamentos, porque o nosso trabalho precisa ter início, meio e fim. E eu acho que esse momento é muito importante. E, pelo que nós percebemos, dado o acordo que foi feito, realizado ontem, de que o pagamento do ICMS e o IPVA seria feito na segunda-feira e vinculado à aprovação do segundo turno do projeto do fundo, nós percebemos, nesta audiência pública, por isso, se faz necessário, que os prefeitos do Jequitinhonha, do Norte de Minas, por meio da Mãs, e do Mucuri, não estão pactuando com este acordo que foi firmado ontem. Então, há um encaminhamento, um novo desdobramento de uma nova sugestão que será apresentada, neste momento, pelo prefeito Leandro, que eu abro a franquia, o franquio a ele, a fala. Deputado Carlos Henrique, mais uma vez, já foram feitos os agradecimentos, a V. Exª, mas nós reinteramos esses agradecimentos, agradecemos pela oportunidade, pela luta, junto conosco, para podermos realizar, de fato, essa audiência pública, já que a gente sabe que foi, de todas as formas, cesseada, e tentaram caçar o nosso direito de falar aqui na Casa do Povo, surpreendentemente, mas o senhor se manteve firme, junto com os deputados que defenderam o nosso requerimento, e a gente conseguiu promover essa audiência hoje. Quero, mais uma vez, antes de fazer os encaminhamentos aqui, registrar, meus amigos, prefeitos, professores que aqui estão, conselheiros do Fundeb, vereadores, vice-prefeitos, que eu imaginava que nós sairíamos daqui hoje com alguma resposta para levar para a nossa cidade. Foram convidados o secretário de Educação, o secretário de Fazenda, o secretário de Governo e o próprio governador Fernando Pimentel. 27 prefeitos do Vale do Mucuri que representam mais de 300 mil pessoas. 54 prefeitos do Vale do Jequitonha que representam mais de 700 mil pessoas. Um milhão de pessoas se fizeram representar aqui nessa casa. Um milhão de mineiros das regiões mais carentes de Minas Gerais. e um milhão de mineiros não mereceram consideração desse governo que está aí. Que fique isso registrado na história de Minas Gerais. Que um milhão de pessoas não mereceram a resposta, a consideração do governo do Estado, Fernando Pimentel, e de seus assessores. Que fique isso registrado. Infelizmente, vamos voltar para nossas casas sem as respostas que viemos aqui buscar. Mas é claro que nós também vamos fazer aqui hoje um encaminhamento nosso diante desse projeto absurdo que está sendo apreciado por essa casa. E vamos registrar aqui, deputado, que esse projeto entrou em votação da noite para o dia, tentando furtar a movimentação dos prefeitos. O projeto foi incrivelmente, totalmente inconstitucional, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu não sei como que baseia um relatório de um projeto que é duplamente inconstitucional, mas foi aprovado. A Comissão de Administração Pública chamou uma audiência pública para discutir o projeto. Nós nos colocamos contra o projeto. A Comissão de Administração Pública também aprovou o projeto, ele veio para o plenário de maneira imediata. E, meus amigos, não se assustem se essa noite, meia-noite, nós tivemos a notícia que esse projeto foi chamado para votação, porque aqui nessa casa as coisas estão acontecendo à revelia dos prefeitos. É claro que muitos deputados não vão concordar com isso, mas, a qualquer momento, esse projeto pode ser votado em segundo turno e se tornar uma realidade em Minas Gerais. O povo de Minas, mais uma vez, ser saqueado por esse governo, porque é isso que está acontecendo. Eu já nem chamo mais de apropriação, ainda é porque é um nome muito bonito, para se dar o crime de furto. Isso é que está acontecendo. O governador do Estado furtando Minas Gerais. Então, o nosso encaminhamento aqui, deputado, é no seguinte, que o projeto não seja votado, está marcado para votar na terça-feira, mas que não seja votado esse projeto enquanto não se pagar 50% dos recursos do Fundeb. 50% dos recursos de todo o Fundeb para os municípios mineiros. Ou então, pelo menos, para a nossa região, que é a região mais carente de menor IDH, que é o Jequitionha, o Mucuri e o Norte de Minas. Estamos aqui reivindicando isso. 50%. Nós não queremos emenda no projeto. Não é para emendar o projeto, não. É um acordo. Quando pagar 50% dos recursos, pagar a integralidade do transporte escolar e o ICMS, aí façam o que quiserem desse fundo, podem aprovar, a gente vai se abster. Continuamos entendendo que é inconstitucional, que é um fundo esdrúxulo, que tem apenas um único objetivo, salvar a pele do governador Fernando Pimentel, do Código Penal e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa é a nossa posição final sobre o projeto. Mas nós iremos nos abster junto aos deputados. Façam o que quiser desse fundo, desde que esteja na conta dos municípios 50% do Fundeb, porque nós precisamos garantir o 13º dos nossos professores, o salário de dezembro e tem municípios que precisam colocar em dia o pagamento dos seus profissionais e garantir também a educação das nossas crianças. Queremos a integralidade do ICMS para garantir políticas públicas de saúde e de infraestrutura dos nossos municípios. E queremos ainda o pagamento do transporte escolar para que possamos colocar em dia a nossa prestação de conta com os nossos servidores que prestam esse tipo de serviço. Esse é o nosso encaminhamento e pedimos que seja enviado para a MM uma cópia da ata da reunião de hoje, bem como também para o governador Fernando Pimentel e para todos os deputados dessa casa. Que eles fiquem sabendo que o Jaquitionha, o Mucuri e o Norte de Minas, e aí é uma quantidade de 80 prefeitos, eu acredito, lá no Norte de Minas. Eles são 101 prefeitos. 101 prefeitos, o Célio está falando aqui. Então, são 78 do Mucuri e do Norte de Minas, mais 101 prefeitos do Norte de Minas. Nós teremos quase 200 prefeitos se colocando contra a votação do projeto nos termos que foi decidido, apenas com recursos do ICMS. E, mais uma vez, eu quero dizer, o ICMS não resolve o nosso problema. O ICMS é um recurso muito pequeno para quem já não tem recurso nenhum de receita própria, que são os nossos municípios de menor IDH. Para as grandes cidades, talvez seja alguma solução. Não é para a nossa. Por isso, nós continuamos contra. 50% do Fundeb, integralidade do transporte escolar e integralidade do ICMS. É esse o encaminhamento que nós fazemos aqui. O nosso muito obrigado a todos vocês. e peço que nós temos aqui. E peço que fique registrado nos anais dessa casa, desta reunião, essa proposta que foi feita, que será naturalmente rediscutida com a Associação Mineira dos Municípios, com os deputados envolvidos, haja vista que alguns deputados estavam irremediavelmente contra o projeto, a votação era de não ao projeto, mas, dado a essa possibilidade de acordo e cumprimento que tem data a ser cumprida na segunda-feira, mudaram a votação, mas não com o compromisso de votar pelo projeto em segundo turno. Então, há ainda muito que se fazer, há muito que se debater, discutir, e que os senhores possam continuar mantendo essa resistência firme, corajosa, de uns prefeitos valorosos, trabalhadores dignos de todo o nosso respeito, consideração e admiração. Como foi dito aqui, são os mais penalizados com esta ausência de recursos, municípios mais pobres do Estado de Minas Gerais, que não têm fonte própria de arrecadação, vivem basicamente 100% de repasses governamentais, governo federal e governo do Estado. Portanto, deste deputado, vocês têm um compromisso de estarem com os senhores, com o compromisso de buscar os caminhos que resolvam esse impasse que existe. Então, mais uma vez, reitero aqui o meu compromisso com os prefeitos do Vale de Equitinhonha, do Norte do Mucuri, e, a despeito disso, ainda que tenha sido base de apoio do governador Fernando Pimentel, o momento é crítico, o momento não é de bajulação a governo do Estado, o momento é de compreensão a dor e o sofrimento que os senhores estão sofrendo, vivendo, e, nesse sentido, eu tenho esse sentimento e compromisso com cada um dos senhores. Portanto, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, que é que tiveram, o parlamentar, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e para a reunião extraordinária de amanhã, às 15 horas. Determina a lavatura da ata e encerra-se os trabalhos. Obrigado a todos, que Deus os abençoe, um forte abraço. Obrigado.